Muito boa tarde. Começa mais um dia do segundo congresso de futebol do Palmeiras. Eu sou o Mauro Betti, mas isso não importa, porque o que importa é ser palmeirense e mais importante ainda estar com quem a gente está aqui. Começando pelo Maurício Copertino, que está lá em Santos e que foi zagueiro do Santos Futebol Clube. Jogou em clubes de maior e menor poder de investimento. Foi zagueiro na Grécia, na China e na Arábia Saudita. Quando pendurou a chuteira já assumiu as prechetas, mas sempre fazendo o que já fazia, com muita seriedade dentro de campo, estudando bastante, se preparando como auxiliar e como treinador, da base da seleção brasileira a clubes de fora do Brasil, com grande poder de observação de talentos e trabalhos. Jogou ao Palmeiras agora em 2020 como auxiliar técnico de Vanderlei no Xamburgo. E agora vai conversar com a gente sobre essa função tão importante, ainda mais no Palmeiras. Os atuais e futuros desafios de um treinador de uma grande equipe. É o nosso papo, mas é só o pontapé inicial que a gente vai falar muita coisa além do nosso tema. Seja bem-vindo a mais um congresso de ciências do futebol, Maurício Copertino. Obrigado, Mauro, pela apresentação. Abraço, Alex, César, professor. Grande prazer ter esse bate-papo tão importante. Que fala sobre o nosso futuro. Eu acho que é uma troca de ideia que vai ser muito legal, bacana. Aproveitosas aí pra todos nós. Um grande abraço também pra quem tá fazendo café. Aliás, pode trazer o meu com um pouquinho de leite. É minha esposa! É minha esposa! Um beijo pra Dona Jo. Essa é uma santa. Essa eu já vou apresentar, porque essa é uma santa. Por favor. É, o meu com um pouquinho de leite, Dona Jo. Mas é o seguinte. Já que falamos do Maurício Copertino, vamos continuar em Santos, porque o César Sampaio, como ele, apareceu pro futebol no Santos Futebol Clube. Mas desde menino, o coração dele era verde. Para a incredulidade da família, que era toda corintiana, que perguntava ao menino, onde já se viu palmeirense preto? Claro que tem. Negro que tem, amarelo que tem, vermelho que tem, todas as cores tem. Verde que sempre tem. A César Sampaio, que é do palmeirense, que teve um César maluco pra fazer gols. E um César Sampaio pra nos defender de 91 a 94 e de 99 a 2000. E fazer um dos mais lindos gols palmeirenses contra o São Paulo. Na semifinal do Brasileiro, venci de 93 com Wanderlei Luxemburgo no banco. César, capitão do dia, campeão da paixão palmeirense 93 com Wanderlei Luxemburgo no banco. César, capitão da América em 99. César Sampaio, que já era muito técnico, auxiliar de todos os treinadores e companheiros, hoje auxiliar de Tite na seleção. Pra sempre o nosso Sampaio, o nosso menino, o nosso capitão eterno. César Sampaio, muito bem-vindo ao segundo congresso de ciências de futebol do Palmeiras. Obrigado aí, Mauro, pela apresentação. Prazer estar com vocês também, né? Acho que é um grupo onde eu tenho uma identificação enorme aí, desde a minha base, né? O Maurício foi contemporâneo comigo lá em Santos, né? Um pouquinho mais novo. O Wanderlei, sim, teve uma influência direta na minha vida desportiva, né? Transformando de um protetor de zagueira um construtor, né? Passando um pouco mais do meio campo. E o Alex é um cara que eu admiro demais, né? Não só como atleta, mas como... É uma das mentes brilhantes aí que a gente tem no nosso futebol. Além da qualidade técnica, né? Que emprestou pro futebol durante um tempo. Ele é um cara, como eu, assim, quieto, né? Um cara muito curioso e procura, assim, saber o norte das coisas e tá sempre procurando se atualizar. E é legal, tô num momento diferente, né? Fiquei durante muitos anos na área de gestão. Eu entendo que, pra ser um gestor, você precisa ter competências... Não vou dizer que tenha que ser especialista, mas entender, né? Pra estruturar um todo, principalmente uma comissão técnica. E foi através dos cursos da CBF. Sou grato aos cursos também. E parabenizo ao Palmeiras por disponibilizar essa informação, né? O que a gente tem pouco aqui é referência, né? E o Palmeiras, através dessa ação, vem democratizando a informação. A gente sabe que tem... Nosso país tem muita desigualdade, nem todos têm possibilidade de buscar conhecimento e... Acho que o Vanderlei aí vai contribuir bastante pra gente, e pra todos que estão aí envolvidos na causa. Bom, e falando em golaço contra o São Paulo, no Morumbi, nove anos depois da obra-prima e Palmeiras do César Sampaio, e também com o Luxemburgo em nosso banco, falando em técnica, habilidade, inteligência, liderança, falando em superação de expectativas, paciência pra convencer Felipão que ele era o cara pra ser campeão da Mercosul 98, depois de já ter ganhado uma Copa do Brasil. Talento pra conduzir o Palmeiras nas viradas de 99, pra erguer aquela Libertadores, pra ser também um dos maiores da história do Palmeiras. Alex, nem precisaria ter voltado como voltou em 2001, em 2002, pra ser o 10 que ele é, e não só na nossa história. O cara que sempre foi. E foi ainda mais com São Marcos, Júnior, Euler, Galiano, há exatos 20 anos nesta mesma data, em 6 de junho de 2000, quando o Palmeiras mais uma vez eliminou o Corinthians a Libertadores, mais uma vez nos pênaltis, mais uma vez com o anjo guardião Marcos os defendendo como poucos, como raros, como craques e ídolos, como Alex. Seja muito bem-vindo ao segundo congresso de ciências do futebol, meu caro Alex. Obrigado, Maurão. Um abraço ao Maurício, um abraço ao meu capitão, um abraço ao mestre Vanderlei. Como o César falou, é prazeroso e muito importante que situações assim aconteçam. Então, parabéns ao Palmeiras por dar essa oportunidade de vários profissionais de várias áreas falarem a respeito daquilo que acontece dentro do futebol. Discussões assim são importantes, porque normalmente a gente fica na parte rasa do futebol, né? Então, se aprofundar é sempre interessante e agradecer a vocês aí pelo convite, que realmente é prazeroso sempre estar junto de vocês falando de futebol, ainda mais no local que é a nossa casa, como é o Palmeiras. E, né, cada um na sua casa, o Alex está em Curitiba, o Maurício Cupertino está em Santos, o César está em São Paulo. Não perguntei, mas já já ele vai responder, até porque eu preciso apresentá-lo como se fosse necessário. E pra apresentá-lo até vestir essa camisa, só não vou mostrar porque daí até inverter, tem um autógrafo aqui nessas costas e já já eu vou dizer de quando essa camisa. Mas não fosse ele, o Palmeiras não teria acabado com 16 anos da fila de títulos em 93. E não fosse ele dirigindo aquela Via Láctea montada pela Parmalat, o Palmeiras não teria feito mais uma proeza inédita pós-jejum que nenhum outro clube fez. Quatro títulos em menos de 18 meses depois de sair da fila. Um Rio-São Paulo com os reservas, mais um paulista e dois títulos brasileiros. Não fosse ele quando voltou em 95, o Palmeiras não teria feito outro. Cadê aqui? Até me emociona, sai até o texto aqui da tela aqui. Fui pra achar aqui. Mas peraí, é que é tanta história. Vai de cabeça, mas essa tá escrita. Como eu escrevi um pouquinho, vamos voltar aqui. Não fosse ele quando voltou em 95, o Palmeiras não teria feito não só o seu time mais espetacular, mas um dos maiores de todos os campos e tempos em 96. Aquele que ganhou 21 jogos seguidos, 12 de goleada entre Copa do Brasil e Paulista. Não fosse ele, o Palmeiras não teria conquistado o seu último estadual em 2008. Não fosse ele aqui hoje e desde 93, o Palmeiras não apenas não teria conquistado tantos títulos. Não seria esse arquipélago de excelência multidisciplinar, com várias áreas do esporte e da ciência tabelando juntas. E que hoje se reúnem na academia pra formar de fato uma academia de futebol muito além do campo e muito à frente do seu tempo, desde lá a primeira vez em 93, 94. Como ele sempre foi um dos maiores treinadores, não só da história do Palmeiras, mas da história do futebol brasileiro. Pra mim, ao lado do Tele Santana, os maiores que eu vi trabalhar e o que é melhor, os maiores que eu vi trabalhar no meu time. Um autêntico professor, ou melhor que o professor, o Pô fechou. Só que como ele chegou atrasado, vai ter que pagar a caixinha ou mandando café da Jô por DM. Não sei como ele vai fazer, mas vai mandar. E só pra citar essa camisa aqui. Essa camisa, eu descobri há um mês atrás que ela existia. Eu não sabia que ela existia com a minha mãe. E foi muito emocionante, porque eu não sabia que ela existia, mas é uma noite pra meu pai, sempre inesquecível pra nós também. Quando o Gil Vanderlei me pede, pô, fala que o teu pai vinha aqui na concentração. O César sabe bem dessa história, Clebão, o Amaral também, que eu quero que ele converse sobre investimentos com jogadores e tal. E o elenco deu essa camisa aqui, tá aqui atrás um autógrafo inesquecível de tantos bicampeões paulistas e brasileiros. Professor Vanderlei, muito obrigado mais uma vez por tudo e muito obrigado pelo nosso papo aqui no segundo congresso de ciências do futebol do Palmeiras. Paulo, um abraço, prazer falar com você. Maurício, eu tô todos os dias com ele. Agora não, porque ele aguarda o coronavírus. Fica lá, eu fico aqui, fica distante. Eu tô velho. Vem que esse negócio não é de mim, não. Fica distante. Alex é como se fosse um filho, César, a mesma coisa, como se fosse um filho, né? O tratamento, o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por eles é muito grande, né? Maurício agora, recentemente, passou a ser meu assistente, né? E um dos melhores que tenho, que vai se formar em técnico, com certeza vai pegar rápido, rápido aí o clube. E talvez saíram do Palmeiras, com certeza, dando continuidade ao trabalho. Isso é muito importante, a continuidade. Mas o Alex e o César, que eu falava muito bem, eles me representavam dentro de campo, sendo os treinadores dentro do campo, porque eles tinham cognitivo, a inteligência, e conheciam taticamente, né? Eram jogadores táticos, jogadores que tinham a leitura do jogo, sabiam aquilo que o técnico colocava pra eles, mas dentro do campo eles tinham a capacidade de mudar, de enxergar alguma coisa diferente, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui, novamente, e falar sobre coisas importantes, né? A gente vai ficando cada vez mais experiente, mas o importante é você acompanhar a evolução. O Alex me falou uma vez, ele vai se recordar disso, nós estávamos no programa, naquele que tem muita brincadeira, a gente zoar pra lá, zoar pra cá, na ESPN, que ele dá uma posta lá, mas é um doido, a gente pode falar muito palavrão, né? Não, o Alex não fala tanto palavrão, né? Não fala palavrão, né, Alex? Aí, eu fui lá, o Alex falou assim, olha, o maior problema que você vai encontrar hoje no futebol é o vestiário, o vestiário hoje é diferente. Realmente, Alex, o vestiário é totalmente diferente, você tem toda razão. E eu fui me ajustando com esses novos treinadores, é o caso do Maurício, é o caso do David, é o caso do Lopes Júnior. Eu fui estudar o futebol, entender o que está acontecendo, né? E através do entender o que está acontecendo, eu fui ajustando essa realidade do futebol atual, né? E eu cheguei a algumas conclusões, nós podemos falar ao longo do programa, pra não ficar falando aqui sozinho, né? Mas tem muita coisa boa que nós podemos colocar pra vocês aí, que são coisas importantes, que nesse momento eu pude estudar, e com a minha experiência, eu quero mudar algumas coisas. Mudar não, ou voltar. Mudar é quando você acha que está errado e não tinha nada certo, né? Não, nós tínhamos coisas certas, que nós mudamos pro errado, nós tínhamos que voltar o que era certo em cima de uma realidade que nós entendemos que é certa. Então, é uma coisa que nós vamos discutir, que é o futuro, é sobre o futuro, né? Que nós vamos discutir sobre o futuro. Então, um jogador como o Alex, o César Sampo, como o Alex, que eu falava pra ele assim, você não volta pra marcar volante. Volante tem que te marcar, se ele voltar, você fica nas costas dele aqui, porque ele vai, se o volante fosse bom, jogava de meia esquerda. Senão, vamos ver as situações, né? Então, fica aqui. César Sampaio, você não vai ter marcador, porque a meia esquerda não marca ninguém, pô. Então, você tem liberdade pra começar o jogo e sair pro jogo. Mas esse negócio de você ficar só aqui atrás não dá certo. Então, era coisa que nós criávamos, né? E hoje em dia, a gente não vê mais isso acontecendo, né? Hoje é proibido, algumas coisas ficaram proibidas no futebol. E essa coisa eu quero discutir, que eu acho que ela tá muito aflorada, tá muito forte. E com isso nós perdemos a nossa essência. Então, eu acho que a nossa essência tem que ser mantida e nós vamos trazer as coisas pro momento. Entendeu? Ô, Wanderlei, eu queria exatamente... Você tocou num ponto que ia ser minha primeira pergunta e já vai pro Wanderlei, vai pro Maurício, vai pro César, vai pro Alex. Que é essa questão que eu discuti muito com outros treinadores também, que inclusive alguns, claro, passaram pelo Palmeiras, que é essa mudança de perfil. Não é só do jogador, é a mudança dos meus filhos, dos seus netos, do bisneto, dos sobrinhos. Mudança de geração. E eu queria que você falasse exatamente como você se ajustou e está se ajustando pra essa mudança do comando de vestiário. Wanderlei, vestiário, claro, tem no jogo. Começou com um cabeção aí, Alex, porque ele me deu um toque importante, porque eu tinha a minha maneira. Eu era agressivo no sentido de mexer nos brilhos dos jogadores, mas eu era um amigo deles, era um pai deles. Eu não tinha... eu era um pilantra, um mau caráter e sacaneava jogador. Nada disso, era pra mexer mesmo no brilho dos jogadores e ir adentro deles mesmo e extrair o máximo. Mas acabava o jogo, acabou, não tinha problema, a gente era um relacionamento. E eu realmente não tinha negócio de jogador, aquele meio, sabe, aquele jogador meio atrevido, aquele cara. Não tinha negócio de distinção de jogador não, era meio assim, mas eu chegava junto. Hoje não dá, hoje mudou. E eu posso dar um exemplo que o Maurício está presente de ontem. Até nós brincamos sobre isso. Ontem, no treinamento que eu fiz para os jogadores, ontem, nós estamos fazendo treinamento virtual. Eu tinha que fazer uma cobrança, não vou falar o nome de jogador, não vou falar nada, né? Eu tinha que fazer uma cobrança, porque era uma coisa que estava me incomodando e eu deixei passar a primeira vez, a segunda vez e foi ontem, né, Maurício? Foi ontem. E aí, eu fui e entrei num papo que tinha, que nós tínhamos de semana, das coisas que tem que fazer, do que nós tínhamos preparar para frente, como é que seria a nossa frente, o que poderia acontecer, se vai liberar, vai liberar, vai voltar, vai voltar, essas coisas estão acontecendo no futebol. Aí, cheguei aonde eu queria chegar, só que eu cheguei, primeiro que eu falei para o jogador, eu queria pedir a vocês que nós mudássemos o treinamento para segunda, terça e quarta. Então, eu não chegaria assim, né, César? Eu chegaria assim, aqui, ó, mudei o treinamento para assim, porque vai ser assim. Eu queria combinar com vocês, porque nós temos importante nós treinarmos, então, já começou o treinamento, e depois eu cheguei e falei, olha, Fulano, eu queria falar com você o seguinte, que a tua imagem está ficando ruim, porque nós estamos com todo mundo treinando com uniforme do Palmeiras, e você, a dois treinamentos, você não aparece com uniforme, e além disso, sem camisa. eu não posso passar a tua imagem sem camisa na televisão do Palmeiras vai ficar feio, vai ficar ruim então eu gostaria que no próximo treinamento você parecesse com a camisa liga pro rapaz do Margot que o rapaz do Margot vai entregar a camisa pra você eu falei assim é isso só isso é isso é isso entendeu Alex isso é que mudou eu falei pra eles vocês estão me ensinando e eu vou ensinar muita coisa pra vocês que vocês não conhecem de futebol jogadores não conhecem, eles conhecem o que estão falando pra eles agora, mas a essência do futebol eles não conhecem, eu tô passando pra eles a essência do futebol, mas também tô aprendendo muito com eles, estão me passando muitas coisas que é relacionamento de seres humanos hoje em dia, diferente do que era nas nossas épocas e Mauro o Vanderlei tem o Vanderlei tem duas netas que estão na idade da adolescência as filhas da Vanessa com o Fabiano que ali o Vanderlei também vai conseguir captar muito dessa geração nova que tá chegando eu sei isso porque eu tenho uma filha da mesma idade e o pessoal, os amigos também me passam muito isso e só uma coisinha em cima disso que foi quando eu consegui conversar com o Vanderlei a respeito na nossa geração e é algo que a gente não deve mas às vezes se torna impossível não fazer um comparativo às vezes é até necessário traçar um paralelo pra ter um entendimento o Vanderlei pode ter pra mais de dez histórias de ter chamado o jogador pra porrada porque o jogador aceitava isso o jogador ele ia pra esse embate ele ia pra esse choque ele queria discussão então a discussão era era o melhor era o melhor pro Palmeiras era o melhor pro clube que ele estivesse trabalhando e às vezes até chegava a essa situação o jogador de hoje qual o detalhe Alex e se eu não fizesse isso eu tava morto porque eu perdi o grupo o jogador eu tava em cima de você então você tinha que pegar o cara sim e o jogador de hoje pelas mudanças todas que surgiram muitas vezes ele se chateia ele tem algo pra falar pro treinador mas por alguma razão dele ele não consegue aí ele leva pra fora que é pro agente dele pra fora trazer de novo pra dentro do clube só que ele não chega no treinador chega através da diretoria executiva pra chegar no treinador então essa relação que era pesada do Vanderlei era pesada era choque todo dia mas que o jogador também absorvia porque se ele não absorvesse ele não se mantinha vinha outro e tomava o lugar dele então essas é um pequeno detalhe um pequeno exemplo da situação de gerações que foram mudando e não é tanto tempo assim o César tava no Palmeiras eu tenho um diálogo de alto nível não é fofoca até porque quem me conhece sabe que eu detesto eu não sou jornalista Léo Dias eu sou jornalista Nelson Rubens eu não gosto disso mas é em cima desse papo aqui um papo franco e aberto o César também estava lá até um pouquinho depois dele na segunda passagem do Filipão no Palmeiras e eu falo porque eu falei muito pro Filipão isso à época e ele já estava bem melhor quando ele voltou da outra vez nesse aspecto ele também não entendeu esse aspecto e ele ia do mesmo jeito que ele ia pra cima dos caras e os caras não gostavam os caras detonavam era no stories nem de Instagram ainda mas era no Facebook é o agente é o irmão da mulher é um negócio complicado então todos nós gestores ou não e gestor até pai aqui padrasto você tem que se adaptar porque senão lamentavelmente você pode perder o grupo ô César esse Wanderlei que a gente está vendo aqui que é o Wanderlei que a gente sempre viu sempre se inovando ou como ele disse não mudando mas voltando de algumas coisas que é fundamental e outra coisa que o Wanderlei falou que é interessante agora essa questão da camisa o Wanderlei treinava inclusive na época principalmente de Flamengo Inter Botafogo e o Wanderlei pode falar muito era absolutamente natural os jogadores treinarem sem camisas bobeça até sem nada né Wanderlei sem nada essa adaptação é fundamental em qualquer época para qualquer gestor né César são novos tempos eu acho que ignorante é aquele que não muda de opinião a gente está num debate que eu posso pensar de um jeito a partir do modo de pensar do Maurício se esse modo de pensar é o melhor né tem gente que senta em cima da verdade que ele tem e muitas vezes acaba empobrecendo o cara não sai do lugar né então acho que é é sabedoria né como o Wanderlei disse a pessoa o passado no Japão tem um ditado que diz que a experiência dos cabelos brancos você não aprende na faculdade né então é bem isso tem coisa que e outra e não dá para você ser igual com todo mundo porque tem cara que só se sai do lugar na porrada como o Wanderlei falou então não é um ó ctrl c ctrl p né copiar e colar você tem que saber o que como é que aquele cara se motiva como é que ele se move o que que é qual que é o objetivo dele jogar em cima disso e tal porque futebol se ganha com tática com técnica com esquema tudo mais com a alma tem momentos assim que se ganha com a alma e aí se se um cara não tá nesse na mesma página pode comprometer o todo e Maurício a tua experiência como atleta e como treinador também e auxiliar como aliás todos aqui tenho experiências todas de trabalhar em vários não só países mas vários continentes como é que é essa gestão de pessoal na Arábia Saudita na China no Brasil na Europa como é que fazer como é que faz isso como é que você entende como é que você saca claro alguns digamos estereótipos o César falou muito bem pela experiência de Japão aquela coisa japonês mais certinho regrado mas cada vez mais as equipes são multinacionais como é que você adequa esse discurso essa prática de gestão pessoal Maurício eu acho que a gestão pessoal eu acho que é um dos pilares importantíssimos dentro de hoje de um treinador moderno eu acho que a liderança a gestão a comunicação com o fator conhecimento também da matéria são muito importantes para você estar liderando e estar comandando qualquer equipe de futebol e qualquer equipe de trabalho e uma das mudanças que o Vanderlei eu tive tudo isso que o Alex falou que o César concordo muito com isso tudo e eu estou tendo o prazer de trabalhar com o Vanderlei e vendo essa mudança dentro do processo dele no primeiro papo que eu tive com ele quando ele me convidou para trabalhar com ele no Vasco eu também cheguei a conversar com ele sobre isso sobre essa situação da comunicação e da relação dele porque isso que ele falou é verdade quando ele trabalhava em 93, 92 naquela equipe super campeã do Palmeiras eram outro tipo de jogadores eram jogadores que aceitavam essa relação eram jogadores que tinham esse gostava gostava de confusão então o Vanderlei se dava muito bem com essa situação tinha treinadores que não tinham essa liderança para fazer isso então eu acho que no tempo de hoje o Vanderlei adaptou muito bem e tem conduzido isso dentro da cabeça dele eu imagino que tenha sido que nem ele fala uma confusão danada e para nós que estamos hoje no processo de estar aparecendo para o futebol se capacitando porque o futebol exige hoje acabou aquela história de o cara ex-atleta vem para cá vai dirigir a equipe e o negócio vai funcionar na minha concepção quando eu parei de jogar eu segui o caminho da prática eu sabia eu estava entendendo o que era mas eu precisava me contextualizar precisava de informação para me capacitar para entender o jogo e para entender toda a dinâmica de um processo hoje que funciona dentro de qualquer equipe e os profissionais que se adaptarem e se adequarem a esse tipo de situação com certeza vão estar na frente então eu tenho essa opinião muito formada cada país tem a sua cultura você me perguntou sobre a Arábia sobre a China sobre a Grécia que foram países que eu joguei como atleta eram países com uma cultura totalmente diferente aqui no Brasil trazendo para o nosso Brasil realmente a cultura dessa relação dessa comunicação dessa contato com os atletas funciona muito talvez na Europa isso não funcione tanto pelo fator social pelo fator econômico dos atletas lá aqui nós temos atletas com distintas situações econômicas o cara que nasce na comunidade dificilmente você sabe da vida desse cara e é preciso eu já conversei até quando a nossa passada na seleção que toda toda precisava precisava ter um assistente social para entender o atleta de sub-15 saber qual o processo que esse cara tem na comunidade se o pai dele é traficante a mãe dele morreu por um tiro na cabeça pelo tio que era ladrão e você pega esse menino com 15 anos você nem sabe do histórico dele e de repente você vai lá e já o cara erra um passe ou faz alguma situação e você vai então eu acho que são vários fatores que hoje um treinador da atualidade tem que ter para poder conduzir qualquer equipe de trabalho no futebol o Wanderlei e sempre lembrando que aí nosso papo vai ter muita pergunta daqui a pouquinho também do público e vocês podem evidentemente levantar o dedinho nem precisa levantar o dedinho já sai falando ainda mais o Wanderlei porque a gente sabe que assim é o Wanderlei o Wanderlei e uma das coisas que são ninguém discute até quem teve treta com você quem teve problema ou ainda tem passou a ter tal ninguém discute duas coisas de você sua capacidade de enxergar o jogo bola rolando mudar a equipe mudar o placar mudar a história do jogo e sobretudo as suas preleções e eu deploro quem fala que em qualquer área de atividade isso não ganha jogo perder nunca perdeu e muitas vezes consegue ganhar jogo até porque inclusive se hoje faz 20 anos que César Sampaio e Alex ajudaram o Palmeiras a virar aquela situação difícil e depois o Marcos pegar o pênalti do Marcelinho há exatamente 27 anos também era um dia decisivo para o Palmeiras o primeiro jogo da final do Paulista de 93 1x0 para o Corinthians gol porco do Viola depois de uma falta que não aconteceu do Roberto Carlos gol lá o Neto bate o Viola vai lá e faz o gol quase ninguém do elenco viu naquele momento a celebração e parece que você Wanderlei ajudou juntamente com o Bruno Nauro numa edição fantástica a criar um clima fantástico de devolução o César Sampaio com uma bola no tornozelo foi para jogo vocês iam de madrugada pegar lá em Atibaia remédio para botar no tornozelo e o cara joga fomor em campo essas coisas maravilhosas da história do futebol e da superação e eu até no meu cantinho modesto a convite do Palmeiras cinco vezes e duas vezes no desespero como palmeirense eu fiz o texto para preeleções para o elenco a pedido de comissões técnicas ou diretoria ou eu mesmo falei gente pelo amor de Deus tá aqui faz o que você quiser se quiser mostra para o jogador antes do jogo ou se não quiser mostra o saldo é positivo quatro vitórias três derrotas mas enfim não importa então assim eu sou um cara que olimpicamente fiz algumas preeleções para o meu time para o nosso time e sei que para mim isso ainda conta muito mas eu queria o olhar seu hoje Wanderlei de tantos anos de experiência de também o melhor palestrante o melhor cara de preeleção que existe no futebol todos concordam ninguém discorda como é que isso ainda funciona com essa geração com esses ajustes que a gente estava falando Wanderlei Maurício falou na Europa você não precisa fazer a palestra emocional o Alex jogou lá você pega trabalha a parte tática define o time trabalha a parte tática bota o jogador dentro do campo eles vão e resolve qual vai para eles lá não tem mexer no emocional aqui na América do Sul principalmente no Brasil o emocional é fundamental o jogador ainda vive muito disso aí de você mexer na cabeça do jogador as pessoas que falam que uma palestra não vale nada ele nunca participou de uma palestra com jogo de futebol ele pode participar de palestra de empresa mas palestra com jogo de futebol ela é totalmente diferente ela muda completamente você pega um time que de repente ele já está perdido nessa palestra desse jogo aí contra o Corinthians o Palmeiras já tinha perdido o campeonato então a primeira atitude minha foi tirar o Palmeiras de São Paulo porque em São Paulo se o César fosse na farmácia ele ia cobrar pô César Sampaio perdeu aquele jogo que não sei o que e aí ia no supermercado outro ia no céu todo mundo a São Paulo o Palmeiras o Corinthians já ganhou o Corinthians já ganhou o São Palmeiras não sei o que ia cobrar deles então não queria que eles estivessem com ninguém ali então eu levei para Atibaia para tirar o contato deles com o Palmeirense o próprio Palmeirense e com os torcedores de adversários porque o Palmeiras tinha perdido o campeonato tanto é que nós concluímos o estado com 70% de corintianos e 30% de palmeirense também assim né e corintianos do outro lado eu pedi ao Bruno para a gente montar uma palestra eu preciso montar uma palestra tática porque uma palestra que envolve a história do Palmeiras envolve Palmeiras a essência do Palmeiras e o momento do Palmeiras e aí eu vou trabalhar em cima dela aí eu trouxe a palestra para nós eu dou uma olhada aí comecei a botar a palestra na minha cabeça aí quando eu fui para os jogadores eu fui incendiando mostrando a história aí nessa parte modesta modesta parte o cara sai olhando para o céu de qualquer maneira cara não tem jeito não o cara sai da linha que sai que sai aí fomos e aí fiz outra estratégia não foi só isso fiz outra estratégia de voltar na VEC abrir o CT para a torcida poder ter um contato nós temos um contato com os adultos que estava meio que chovendo então a parte emocional ela é fundamental o tema do Palmeiras da fralda eu ia botar um menino para jogar o Gladstone isso no Cruzeiro Cruzeiro do Alex eu dei um pacote para cada um e no dele tinha dois pacotes um pacote com a pasta de campeão e um pacote com uma fralda porque eu tinha que mexer com ele aí ele pegou abriu aqui e viu os dois pacotes e viu o professor tem uma faixa e uma fralda eu falei meu filho isso é para você escolher o que você quer ser campeão ou cagar você fica com medo não quero essa aqui não quero essa aqui quer dizer então ali eu fortaleci o jogador de mostrar para ele pô vai com o grupo você vai ser campeão então são maneiras de você mexer ah não vale claro que vale você mostra para o cara o cara já acredita que ele vai ganhar a campeonata tem outras e outras e outras e o Alex não sabe mais o campeonato de 2003 do Cruzeiro começou num jogo em Brasília que era um jogo extremamente importante que o Cruzeiro estava uma situação complicada até para ir para a segunda divisão faltavam cinco jogos acho que três ou cinco quatro ou cinco jogos Alex você deve recordar bem quanto gama quanto gama quanto gama e nós estávamos perdendo o jogo aí eu fiz uma mexida que ninguém entendia perdendo o jogo eu coloquei três zagueiros joguei o time para cima do gama pô eu botei foi fechei aqui o time do gama com três ou com três aqui atrás eu consegui segurar a história e botei o time para cima você recorda Alex e nós viramos o jogo lá e ali nós viramos e quase classificamos perdemos por um gol a classificação e o Santos classificou com um gol da Ponte Preta contra o Fluminense alguma coisa assim e aí nós começamos terminamos e aí eu comecei a montar o time acabou o campeonato eu falei olha aqui nós acabamos de montar o time campeão ano que vem quem ficar aqui vai ser campeão porque eu não quero jogador que bate na trave aqui não e aí comecei a montar ali o time campeão tirei aquele que não achava que eu tinha que ficar e completei com quem queria ficar e nós batemos campeão da Triplice Coroa essa coisa da palestra da motivação ela funciona em todos os sentidos que você jogador está motivado o tempo todo comprometido você tem que estar constantemente fazendo a cabeça dos jogadores mas hoje o futebol botou muito o Maurício hoje é meu assistente o Maurício há um tempo atrás eu fiz isso e a imprensa meteu a porrada em mim porque eu entendia que um técnico e entendia isso há um tempo atrás e eu continuo entendendo que o técnico o treinador o técnico principal ele não tem que dar treinamento daqueles que são treinamentos que o assistente pode dar ele pode estar do lado ali assistindo junto com o treinador com o assistente olhando e presenciando o treinamento e corrigindo algumas coisas participando do treinamento então o Maurício dá todos os treinamentos de fundamentos mini jogos monta o treinamento ele chega comigo o que nós vamos fazer hoje eu não falo senhor professor tá bom assim assim vamos fazer isso aquilo aqui é fundamental isso aí na formação na comissão técnica hoje o que eu acho assim no futuro do técnico vamos falar que o futuro do técnico o Sérgio Sampaio o Alex que eu quero fazer o Alex vai ficar comigo um pouco de tempo no Palmeiras é lá primeira situação para o técnico futuro e ser meio jogador é se divorciar ele tem que se divorciar do jogador o que ele pensava como jogador de futebol ele tem que deixar de pensar como jogador de futebol e passar a pensar como treinador isso é fundamental porque Alex ninguém vai conseguir fazer o que você fazia ninguém vai conseguir fazer o que o Sérgio Sampaio é importante você olhar o atleta da forma como ele é e não da forma como ele gostaria que ele fosse isso é fundamental então você a primeira coisa é se divorciar a segunda coisa é você entender que houve uma mudança aí eu vou discutir essa modernidade que tantas pessoas falam da modernidade do futebol é que existe duas coisas fundamentais uma eu quero resgatar e a outra eu não quero resgatar porque ela existe e eu que trouxe para o futebol modéstia à parte foi um dos caras que o Mauro começou dizendo que eu trouxe muita coisa no futebol e graças a Deus eu me sinto orgulhoso de você falar isso e de ter o reconhecimento dos atletas que passaram por isso aqui o futuro técnico os técnicos e você pela frente passa por ele entender que a ciência é fundamental no trabalho dele ele não pode se abdicar da ciência dentro do processo do trabalho dele a ciência ela é fundamental para preparar um atleta profissional de futebol então quando você tem uma estrutura como a do Palmeiras hoje você não não seja contra ela você tem que ser a favor dessa ciência para que ela prepare um atleta melhor para que ela te deixe o atleta como um atleta profissional de futebol não como jogador de futebol que antigamente era jogador de futebol é um atleta profissional então você tem que entender e atuar junto com ela é fundamental que você participe com ela de todas as decisões e ela traga as decisões para você agora cabe a você comandante de uma comissão técnica entender o que ela está te passando ter o discernimento do que ela está te passando e você quantificar através das informações que ela te dá o treinamento que você vai dar a formação da equipe que você vai ter é fundamental que esse conjunto da parte técnica comissão técnica com a parte de ciência elas trabalhem em conjunto elas não podem trabalhar separada então eu digo assim que hoje a ciência ela é fundamental que os clubes tenham a ciência montada e um grupo de ciência não um cientista sozinho um grupo da ciência que é nutricionista fisiologista preparação física física fisioterapia é é é é é tudo tudo que você fala da parte de ciência está tudo ali agrupado reúne diariamente né Maurício diariamente tem reunião diárias está certo para chegar lá no meio na minha sala olha aqui o grupo hoje está desta forma aqui quando ele me informa que está desta forma a partir dali nós começamos a montar o nosso treinamento essa ciência ela hoje para você Alexia vai ser treinador está certo Maurício já sabe disso o pré e o pós você vai ver que o pré e o pós é fundamental para você com aquilo que está acontecendo no jogo de futebol hoje que as pessoas estão achando que a modernidade está no 4-1 4-1 4-5-1 4-2-3-1 não está aí ela é fundamental que o pré ela te prepare o atleta te dê a condição para você para você poder treinar e preparar o atleta para enfrentar 90 minutos com a intensidade que permite o jogo com menos lesão olha só com a intensidade que o jogo permite e com menos lesão e o pós é para você recuperar o jogador para a próxima partida recuperar fazer o pré para enfrentar a próxima partida da mesma forma que ele começou anterior e é fundamental que isso aconteça porque as pessoas estão confundindo Alex e César Maurício que está comigo sabe que a gente está a discussão todo dia esquema tático é uma coisa você define aquilo que você tem de acordo com os atletas esquema tático de acordo com os atletas que você tem em mãos não aquilo que você acha que você tem que definir não se você puder contratar e definir está tudo bem mas se você não puder você faça aquilo que você acha que você pode fazer olhando para cada atleta melhor em 2006 se corria 11 10 a 11 quilômetros por jogo 2006 nós estamos em 2020 né 2019 2019 continua continuamos correndo 10 a 11 quilômetros por jogo só que esse 10 a 11 quilômetros por jogo antigamente se fazia 4% de alta intensidade então se trabalhava em cima de volume todo o trabalho nosso se lembra disso era em cima de volume em cima de volume hoje nós trabalhamos em cima de potência força resistência de velocidade caixa de areia que as pessoas questionam porque eles não sabem fazer caixa de areia você fez bastante caixa de areia com a gente eles não sabem o Mello é um artista disso aí para preparar então hoje o atleta hoje continua correndo 10 a 11 quilômetros vamos botar em 10 para fazer o número exato para você eles faziam em 2006 4% eles hoje fazem 15% desses 10 quilômetros de alta intensidade de jogo são 1500 metros acima de 18 quilômetros por hora chegando atleta a 32 quilômetros por hora algumas situações quer dizer eles trabalham acima de 18 quilômetros por hora chegando atleta a 32 35 quilômetros por hora então você vai ver que a velocidade do jogo aumentou muito a intensidade aumentou muito então você consegue fazer a marcação pressão a marcação pressão campo todo o pé de pressão no campo todo aí vou entrar na fala moderna a transição ofensiva mais rápida a transição defensiva mais rápida tá certo tudo a marcação alta a marcação média a marcação baixa vamos aos termos que é reativa proativa tudo isso você consegue fazer com muito mais facilidade por exemplo a nossa equipe de hoje estatística que nós temos lá é a equipe que mais rouba bola e no pé pressiona no campo todo porque nós trabalhamos com um trabalho de alta intensidade o tempo todo nós trabalhamos com os jogadores trabalhando no desconforto trabalhando no desconforto então sabe quanto segundo nós conseguimos onde o Palmeiras rouba a bola hoje campo todo defesa meio campo e ataque 5.9 Palmeiras rouba uma bola no ataque adversário no meio campo ou no ataque o adversário consegue ficar com a bola 5.9 segundos nós estamos mordendo o adversário não quer dizer que nós temos porque aí vamos falar em outra situação que é a verticalização com a posse de bola você perde pressiona você roubou a bola aí tem a tal da posse de bola que ela é importante você ter posse de bola mas a posse de bola é uma marcação a melhor marcação que uma equipe tem é você ter a posse de bola mas essa posse de bola também tem que ser vertical porque não existe gol lateral só existe gol no fundo então tem que ser uma posse de bola vertical tá certo? então a modernidade que treina o futebol hoje ela se dá no na intensidade do jogo de futebol seja no 4-1 4-1 seja no 4-5-1 no 4-3-3 no 4-2-3-1 seja de outra forma aí vem o seguinte vou perguntar pra dois jogadores o Maurício não pode falar é o cara continua mandão mesmo eu não acho dois jogadores vocês acham que existe o 4-1 4-1 ou 4-2-3-1 mesmo? não eu acho que não porque nós não estamos falando de pebolim na hora que começa o jogo as pessoas se movimentam dentro do campo dá um toque na bola um toque na bola já caiu os bonecos já caiu 4 caiu 3 você joga contra o Djalminha por exemplo ele abre a perna passa 3 do lado 6 então eu penso assim eu não acredito mas tem uma outra coisa Wanderlei que eu acho que mudou que é a maneira como os atletas se movimentam no campo vou te dar um exemplo lá atrás você quando organizava o time no losango um volante e dois meias e um mais solto no caso era eu esse mais solto o time jogava balançando de um lado pro outro então a bola saia vou usar o Palmeiras teu a bola saia pro lado direito o Mazinho saia com o César acompanhando por trás hoje já não faz mais isso 99% dos times não faz isso os times correm pra frente e correm pra trás independente se 4-4-2 4-3-3 independente dessa dessa nomenclatura que dá então quando na sua fala inicial falou em em recuperação não digo mudança mas recuperação o modo de movimentar no campo eu acho que é uma das coisas que podem que podem ser recuperadas você deu um exemplo do Sampaio desculpa o Sampaio deu um exemplo de mudança que ele teve de um protetor de área pra ser um protetor de área e mais um passador é um movimento diferente que ele aprendeu é que ele desenvolveu eu acho que essas coisas podem podem ser recuperadas mesmo em cima dessa desse número todo que deu mesmo em cima dessa intensidade toda que é que é feita hoje eu acho que uma forma de movimentar diferente eu acho que é uma possível recuperação responde a pergunta para o Fís não é melhor é melhor gestão do espaço mesmo eu também não concordo eu acho que penso como o Alex e você otimizar também você acaba correndo menos e se posicionando melhor e sendo mais produtivo você com mais energia a probabilidade de erro de passe ou seja a execução do gesto técnico teu vai estar mais limpo você mais cansado a probabilidade de você errar aumenta isso aí Celso Sampaio isso aí foi não criar a nomenclatura de 4-2-3-1 e 4-1-4-1 nada mais é que o 4-3-3 que você transforma no 4-1-4-1 no 4-2-3-1 é quando baixa você quando tem dois caras de lado e um atacante você tem três atacantes aí você vai ver como é que você vai fazer se você tem dois volantes aqui você baixou os dois do lado aqui já mudou a história então é isso aí foi que inventaram 4-1-4-1 e 4-2-3-3-3 o que eu penso é as valências se você tem um jogador híbrido no meio se você tem dois jogadores que não tem boa qualidade de passe demais de marcação aí você fica mais pobre na construção se você já tem como o Alex falou do Mazinho se você tem um cara mais leve um jogador mais construtor aí sim você já fica com uma equipe mais articulação na minha mania de pensar eu sempre jogava no Losango né Alex na época do Losango eu jogava no Losango eu procurava ter sempre um jogador sempre um jogador de qualidade ali porque era um jogador que a bola tinha que sair redonda ele tinha que achar a frente de qualquer maneira e eu falava com o Sérgio Sampaio tira a bola da bola do meio das pernas fazia passe para ele tira a bola do meio das pernas fazia o passe tira a bola do meio das pernas fazia o passe sai para o jogo toca e passa toca e passa e alguém fica houve uma mudança essa que é a grande mudança que existe vou perguntar aqui para vocês não tem mais meia esquerda no mundo acabou o mundo não existe mais meia esquerda tá acabado então eu tenho dois meia esquerda no Palmeiras mas que não são das características que é do Alex são jogadores que enxergam a frente que se economiza no jogo com inteligência dá o toque de bola quando tem que dar o bola mas na hora que ele tem que entrar na rada ele entra decidindo para matar ele é artilheiro porque os grandes artilheiros do futebol mundial não foram ataques centroavantes foram meias Cruyff aí você vai Ribeirinho no Pelé aí você vai botar uma porção dele Zico Alex fez mais de 400 gols os grandes ataques artilheiros do mundo foram meias que entraram sempre na área porque os caras estão preocupados com o atacante e o meia entra no buraco ali então houve uma mudança Alex em cima do que você falou você vai ter isso nós estamos fazendo agora estamos tentando fazer agora que seja você tem que fazer esse balanço da equipe com os dois que ficam por trás sem ter o avanço deles eles não podem avançar tem que avançar para você balançar você não pode ter que avançar e você tem que ter os quatro da frente aonde eles possam fazer giro e essa bola tem que chegar neles girando 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 para que eles possam romper a frente já que eu não tenho mais o passador o cara que passa eu tenho que ter o cara que vai dar o drible vai desequilibrar a frente entendeu e mais segurança para passar as laterais e esses dois volantes vão ser os caras que vão ser a sustentação fechou aqui por exemplo o Bruno Henrique no Palmeiras tá certo ele acompanha o o o o o o Marco Rocha e o do lado direito lá tá certo a bola voltou aqui ele pode fazer o balanço para o volante que ficou um pouquinho o segundo ficou um pouquinho mais recuado tá certo e essa bola já vira de lado lá do outro lado então ele vai fazer isso aqui vai trabalhar com um pêndulo aqui ó para lá e para cá para poder essa bola sair para um lado e para o outro diferentemente do que você que tocava a bola em você já tocava no volante e o volante virava para o outro lado do lateral tocava no volante aqui já virava para o outro lado diferente do que era antigamente mas nós estamos trabalhando porque como não tem mais isso eu vou usar o Lucas Lima eu vou usar o Rafael Veiga tá quando necessitado eu ter que ter esse cara para tocar essa bola para que a bola tenha que sair tocada tá certo e ter finito na frente com três tá certo aí vou usá-lo mas eu estou na experiência de usar quatro jogadores que rápidos que limpam a frente e os dois do meio tem que ser jogadores mais técnicos jogadores mais refinados e com a dinâmica de jogo com a intensidade de jogo diferente jogadores que ocupam o espaço mais rápido entendeu essa é a diferença por isso que eu recuei do primeiro para trás mais leves jogadores de mais mobilidade mais leves isso porque o que você está falando o que eu percebi é o que você percebeu o que eu percebo é o seguinte o futebol brasileiro ficou assim não tem negociar a bola sim então tem que a bola tem que negociar ah mas o adivinhado aí vem o seguinte a recomposição pela intensidade do jogo pela preparação física não tem problema em chegar uma coisa é contra-golpe é ser rápido contra-ataque sem contra-golpe a outra coisa é você ocupar o palcão de aniversário com eles lá tá tudo bem pode ficar lá mas eu tenho quatro jogadores mais os laterais mais os meio-campo por trás que eu vou conseguir furar eles a bola vai chegar no momento que eu vou conseguir furar os caras então é isso tudo que nós estamos trabalhando para poder mas não vou ficar falando muito não estou na régua para botar todo mundo que é isso você é o professor e tem Mauro e tem também uma coisa que isso não se treina isso é do jogador e aí é a coisa do jogador do jogador catar a responsabilidade de fazer é que é o jogo mental contra o teu adversário teu adversário faz com você e você tenta fazer com o cara vou dar um exemplo nós enfrentávamos o Corinthians qual era a preocupação maior do Clebão Sampaio o Edilson porque o Edilson psicologicamente ele tentava quebrar o Cleber como é que o Cleber diminuía isso na primeira que ele ia ele já dava uma encostada no Edilson para que o Edilson fosse buscar bola numa posição diferente é igual o Maurício também isso Maurício eu tenho um autógrafo aqui no meu tornozelo no coletivo aqui no pocho que ele me deu mas não era para falar isso peraí eu já vou dar o direito de resposta do Maurício mas vai ser na canela também do direito de resposta então terminando terminando esse jogo psicológico o Vanderlei citou aí e aí ele tem ele tem Rony ele tem Lucas Lima ele tem Veiga ele tem Dudu esse jogo psicológico quando a bola chegar nesses caras e tiver negociando aí como o Vanderlei falou ele também tem que dar uma quebrada no adversário vou dar um exemplo de um cara que fazia isso e a gente irritava todo mundo o Felipe no Vasco no Flamengo a bola chegava nele ele dava uma desmoralizada no cara é um jogo psicológico que vai a favor dele mas isso é do jogador isso é impossível da gente treinar você tem que ter isso no cara você tem hoje um Verão do lado camarada se o cara tentar dar o bote nele ele vai dar o tapa não vai conseguir pegar o Rony se der o tapa ele vai conseguir pegar isso começa a irritar o camarada a bola chegar neles Maurício ele não vai conseguir pegar eu tenho um jogador chamado Luan Lark não tem jeito se ele dá o tapa na frente meu camarada ele mexe com o corpo acabou e o Dudu por dentro é o seguinte se esse cara que tiver do que ficar para marcar ele se ele conseguir pegar essa bola o que ele faz do lado conseguir pegar essa bola gerar em cima do cara quem é que ele vai encontrar na frente o meu atacante junto com o passageiro sim e mais dois de lado entendeu mais dois por isso que é essa mudança pode falar pode falar Maurício eu sei o que você quer falar eu acho que o microfone do Mauro está desligado não é uma anta aqui desculpa passou o helicóptero eu te segurei o comandante amendo passou aqui eu já vou dar para o Maurício já até para o direito de resposta mas repito o direito de resposta na bola tá Maurício não vai dar no meio do Alex embora outro autógrafo embora ele mereça o Vanderlei tem esse histórico o que ele fez com o Rincon o João já tinha utilizado o Rincon como volante mas o Vanderlei o aperfeiçoou em 98 e eu queria aproveitar perguntar para o Vanderlei mas antes uma outra para o César Sampaio sobre o Clebão que é divertida o Vanderlei eu quero que ele eu sei qual é quer dizer não sei qual é a resposta mas ele vai responder daqui a pouquinho porque vai primeiro para o César Sampaio que se o processo que ele fez com o Felipe Melo com o Palmeiras agora passando para as águas se tem a ver um pouquinho também o que havia feito o Vanderlei quando chegou em outubro de 95 o Palmeiras estava muito bem com o Mancuso mas ele falou eu vou liberar o Mancuso para proteger melhor o Clebão e vou trazer de volta o Galeano mas com o Amaral e com o Flávio Conceição para dar dinâmica para aquele time fabuloso de 96 se tem alguma coisa a ver ele ter liberado o Mancuso para o Flamengo em 96 com ele jogar para trás do Felipe Melo agora mas isso ele vai perguntar depois ele vai responder depois que primeiro eu quero que o César Sampaio um direito de ataque não de resposta um direito de ataque ao Clebão qual que era o sinal que o Clebão fazia para você quando a coisa estava pesada sobretudo contra o Edilson o que ele fazia para ajeitar as meias dar no rim deles e qual era o sinal que ele fazia com a meia ele colocava a mão na meia aqui isso aí já era o código que nós tínhamos lá isso que é bom falando o que o Alex disse uma vez ele o Edilson provocando ele que o Edilson também já sabia e tal entrou na mente dele e ele e o Edilson balançava e saia para o lado esquerdo dele ele só sai para lá ele balança e vai para lá e tal e aí durante a semana nós tínhamos o clássico me lembro qual competição que era o Clebão só no grelhadinho o final de 99 o final do Paulista de 99 aí o Mauro já nós temos aí entre nós uma memória que registra tudo aí ele só no grelhado só no tomatinho alface ele pô Clebão vai comer nada não pô porque Edilson balança para lá se eu tiver pesado eu não saio cara aí chegamos no aquecimento para aquecer no túnel o Clebão falou assim você trouxe as bananas aí César eu falei trouxe por que ele falou pô minha vista está tudo antes do aquecimento estava fraco o que deu no jogo foi expulso em 20 minutos ele estava expulso o jogo de volta 2x2 das embaixadinhas do Capetinha o Maurício sente um negócio o seu direito agora de resposta na canela do Alex depois o Vanderlei vai falar se tem algum comparativo entre o Mancuso que ele fez com o Mancuso e o que ele está fazendo com o Felipe Melo claro o Mancuso foi para o Flamengo o Felipe Melo voltou para a zaga Maurício ah não o do Alex foi sacanagem eu tive o prazer de jogar com ele tinha 17 anos era a pérola mas a recíproca não era verdadeira ele não tinha prazer de jogar com você não eu tinha mas me ensinou ele falava assim é duro não é igual aí embaixo esses caras é legal o Maurício estar aqui o Sampaio eu já falei para ele várias vezes mas por exemplo quando eu subi do Curitiba ou quando eu subi no Curitiba o Maurício estava vindo do Santos e era uma outra realidade Curitiba tinha passado 5 ou 6 anos na Série B eu era um menino surgindo então você costuma treinar de um jeito aí eu vou enfrentar esses caras no treino ele é zagueiro e eu sou um meia querendo mostrar alguma coisa é óbvio que você vai ter um encontrão durante o treino e sempre era aquela você tomava o encontrão vinha pedia desculpa e segue de novo porque você treina como você vai jogar então essa rapaziada mais velha principalmente do volante para trás eles me ensinaram muito isso porque não tem como você ficar fazendo suas graças no treino se o cara não te marca isso é um agradecimento que eu sempre faço a esse pessoal os coletivos mesmo eram complicados eram os meninos quando subiam fazer coletivo contra o Serginho e o Chulapa era complicado era complicado mas assim como o Wanderlei disse já eram os embates internos mesmo já tinham as competições internas era formado ali no fogo ferro e fogo era uma outra realidade voltando um pouquinho ao assunto que estava aí que o Alex falou que era da fase defensiva que vocês estavam falando do engessamento do posicionalmente posicional dos atletas o cara faz hoje duas linhas de quatro e ele balança para frente para trás de uma forma que eles não se movimentam eu vejo de uma maneira que também e eu vejo o Wanderlei fazendo muito isso dessa situação da fase ofensiva do balanço da equipe que hoje que antigamente nós falávamos que a flutuação hoje na linguagem nova que a flutuação da equipe com o sistema de cobertura realmente isso Alex você até falou pô não se treina mais isso eu acho que não se treina isso quando era na tua época que tinham jogadores cognitivos que era do César que era realmente jogadores que tinha essa leitura o mais rápido possível e não era tão engessado como hoje Amorio era mais fácil o jogador entender eu passava para eles eles se entendiam muito mais fácil do que se entende hoje mais fácil não se treinava mas era mais fácil eu vou abrir um pouco fala continua deixa eu terminar Maurício perdão o Vanderlei eu vejo que às vezes ele tenta falar esse sistema de cobertura um homem dessa linha de quatro faltando que é o que fica lá para frente deixando três lá na frente fazendo o balanço com três aqui no meio e às vezes o jogador olha para o outro e fala cara que isso é uma situação diferente então é um comportamento isso já não é um treino você tem que embutir isso dentro do comportamento da equipe que eu vejo o Vanderlei está fazendo no jogo contra a Inter de Limeira nos últimos três jogos o Vanderlei jogou cooptou com dois jogadores que foi o Ramires e o Bruno e praticamente quatro atacantes então se não tiver esse sistema de cobertura com essa flutuação fica uma lógica é impossível você jogar nesse sistema que o Vanderlei está tentando fazer no Palmeiras se não houvesse a cooperação dos atletas nessa ele sempre fala isso é uma célula viva futebol os times de futebol não podem engessar duas linhas de quatro porque não existe isso o jogador se movimenta então a gente dentro da discussão e da colocação que você colocou eu acho muito muito legal isso daí esse debate e a sensibilidade dos caras que estão vindo sabe de poder colocar todo lado teórico mas essa situação é prática que a gente está falando é coisa que você vivenciou e que você tenta resgatar porque é da cultura do Brasil isso é da cultura do futebol brasileiro então é uma situação que eu só queria pontuar porque realmente é uma situação que eu vi que estava a discussão e eu concordo concordo muito com o que vocês falaram do engessamento tático da estrutura tática das equipes hoje e não deixarem o jogador se movimentar e sair do seu posicionamento principalmente na fase defensiva é só falar sobre o negócio do Conceição e Amaral isso e a saída do Mancuso e agora se tem alguma coisa a ver a saída do Mancuso lá com o recuo do Felipe Melo para a zaga não a ver com o Mancuso tinha o Mancuso era muito boa gente mas tinha que jogar no Flamengo não queria jogar com a gente ali que não dava com o jogador ele deixava desejar pra cacete ele não conseguia pegar ninguém ele ô amigo também que não sei o que eu passava tudo ali passava tudo passava tudo opa deixa eu colocar esse negócio aqui que eu tô morto e o time ficava mais lento também com ele ele se brava muito a bola também né mas não cabia no time que eu queria que era um time que ia ficar muito leve era um time que é como mais ou menos o que eu tô falando agora pra encaixar tem que ter jogador que se encaixa nesse perfil de time que eu quero senão não vai o César Sampaio Amaral pô dois jogadores que se movimentavam com uma facilidade muito grande né é com respeito que o Maurício falou Alex né naquela época do César Sampaio de vocês na época de vocês até atrás né na Copa de 70 o Zagallo recuou o Piazza e colocou de paz zagueiro sem problema nenhum o Piazza foi lá se adaptou e jogou de paz zagueiro o Zagallo adaptou o questão de centroavante e deixou o Dario e o Roberto Miranda de fora e aí deixou ele pegou o Ribeirino e botou mais um pouquinho aberto com o Pelé e com o Jairzinho aberto que era centroavante no atacante no Botafogo então vocês tinham um cognitivo vocês tinham uma inteligência de jogar futebol então era diferente do que se tem hoje então falar pra vocês pô vamos jogar sim você já sabia o que ia fazer e além disso a qualidade que vinha da base da formação da base aí vamos falar de coisas eu treino taticamente a equipe da virada de fazer o balanço para um lado para o outro o que é futebol que eu entendo futebol é para frente para trás para um lado e para o outro futebol não muda esse movimento futebol sempre vai ser esse movimento e ocupar sempre um terço do campo com os teus jogadores você está sempre ocupando um terço do campo com os teus jogadores e eu faço esse balanço para um lado e para o outro quando você faz esse balanço para a direita esse cara da esquerda ele tem liberdade para a bola quando voltar nesse jogador de meio campo aqui por trás ele sair da esquerda ele pegar aqui essa bola entre o lateral direito e nas costas do volante ele pegar essa bola aquele você fica aberto abre a porta para o lateral esquerdo para ele passar eu dou essa permissão quando tiver a bola vindo na defesa pelo lado dele lá para ir para defender ele vai acompanhar tá certo o lado contrário lado contrário ele fica meia bomba o que meia bomba? porque ele é o cara que vai puxar a série de bola ele não precisa voltar até aqui esse vem acompanhar encosta nesses dois aqui de trás aqui e o outro fica mais ou menos solto para que se o lateral passar pega se não passar ele já é um atacante já encosta no meio entre a arca para você puxar e encostar para frente então nós estamos treinando bastante isso para que nós possamos ter uma equipe que gira bastante e o Dudu tá certo? o que eu acho que o Dudu vai ser? que tem que ser o que você ele tem que conseguir tirar esse cara do meio o marcador dele do meio para o lado quando ele tirar esse jogador do meio para o lado para o cara acompanhar ele aqui eu abro o espaço para que os dois do lado possam vir receber essa bola nessa tirada que ele tirou o cara dali ele sem receber a bola então ele conseguiu tirar o cara dali e abrir o espaço para o cara alguém receber o Rony ou o Lucas Lima que se jogar por fora ou o Verão ou o Will quem jogar por fora poderia receber essa bola ali então é isso que nós estamos treinando mas eu queria voltar numa coisa que como o tema é cultura de treinador no Brasil né vou voltar numa coisa que é muito importante primeira coisa que eu acho seguinte os cursos de técnico do Brasil curso de técnico do Brasil se faz curso muito teórico teoria não existe teoria para jogador de futebol nunca vi escola de jogador de futebol faculdade de jogador de futebol jogador de futebol é prática então o curso de técnico de futebol tinha que ser prático 100% prático porque é nossa essência jogar futebol nós não estudamos jogar futebol nós nascemos com o talento de jogar futebol então você não tem como você aprender a jogar futebol e tem muito Alex Alex precisa fazer curso de futebol ele vai aprender com um cara que jogou 500 vezes menos do que ele como é que ele vai aprender com esse cara que jogou menos do que ele então o futebol é prático então é prático ele vai aprender agora dentro dessa praticidade vamos dizer vai ter quem vai ensinar para ele posicionamento postura comando uma série de outras coisas que são importantes que o ex-jogador tenha mas eu não vejo ele ter que aprender a teoria o que ele vai aprender de teoria de futebol me pergunta o que ele vai aprender de teoria de futebol na teoria o que que existe de teoria de futebol aí eu fico me perguntando o que que existe eu fico buscando e não vejo assim uma matéria de teoria o que que tem de teoria eu vejo prática de futebol então esse é um questionamento e outro é o seguinte essa é a mudança que eu quero ter quando eu botei eu botei entra no meu canal de Youtube não sei se vocês entraram que eu faço o exemplo de dois minutos e vinte de jogadores estrangeiros entra Célio Sampaio e Alex dá uma entrada no meu canal dois minutos e vinte de jogadores estrangeiros fazendo tudo aquilo que nós fazíamos antigamente só fazendo coisas diferentes chapéu, caneta, lençol, balãozinho canetinha fazendo tudo que a gente fazia e a gente não consegue mais fazer isso sabe por quê? porque é proibido fazendo a base você driblar jogador driblou toma um esporro jogador driblou tomou um esporro não pode, não pode driblar não pode driblar não pode driblar tem que fazer um, dois um, dois, um, dois pô, futebol não é um, dois futebol não é um, dois pega, passa pega, passa pega e passa futebol é você dominar a bola é olhar pensar girar outra coisa que é fundamental ciência e jogador de futebol ciência e atleta profissional de futebol qual a diferença que vocês acham que existe nisso aí? vamos com dois jogadores três dá capítulo eu? eu acho que o que a ciência ensina bom, cada um tem a sua competência eles se somam, né? não se sobrepõe nenhum tá certo é importante você saber dotar as cargas e tal, né? a ciência pra nós chegarmos aonde pra chegar que o nato no futebol tem saúde pra isso essa é a mudança que eu quero ter ciência tá certo? atleta profissional de futebol jogador de futebol habilidade técnica tá certo? é isso é o que você faz que tem então quando você tem a ciência a favor do futebol vou botar aqui pra vocês verem aqui ciência a favor do futebol prática técnica técnica e habilidade quando você é jogador de futebol você tem a prática a técnica e habilidade a ciência você faz o atleta profissional então o que que tem que acontecer na base a ciência é formar o atleta profissional de futebol ele se torna um atleta como se torna um atleta olímpico então ela tá à disposição pra o menino quando chegar com 14 anos chegar com se formando um atleta com 15 anos se formando um atleta com 18 anos atleta com 20 anos ele é um atleta e aí você tem um jogador de futebol que tem que ter a prática técnica e habilidade desenvolvida com isso aí então por exemplo nas categorias de base a ciência tá atuando mas eu teria nos 700 treinamentos que não existe mais um campo de futebol dividido por diversos campos ruins de 10 por 10 20 por 20 20 por 30 esburacado que esses jogadores de até 13, 14 anos treinassem só nesses campos reduzidos se pegando na bola e deixando jogar à vontade nada de um 2 um 2 pegar na bola à vontade quanto mais pegar na bola melhor e jogando ali treinando ali jogando futebol de futsal treinando e jogando futebol e jogando um jogo de 11 contra 11 no campo de futebol treinando um campo ruim jogando um futebol e jogando um campo de 11 contra 11 e aí você vai fazer o que? Procepção ativa natural que esse atleta vai aprender habilidade técnica cognitivo ele vai ali desenvolver tudo isso aí então você pega a ciência você forma um atleta e a técnica a comissão técnica formando um jogador de futebol você junta lá na frente você criou um atleta profissional junto com um jogador de futebol dentro da nossa essência dentro das nossas características o que aconteceu é que nós estamos jogando hoje futebol fora das nossas características estamos preocupados em formação tática em preparação da ciência mas esquecemos do básico que é na categoria de base você formar o jogador de futebol o jogador de futebol é o mais importante é aquele jogador do paralelepípeto da rua da calçada da lama da praia esse é o jogador de futebol da sua essência que tem que continuar existindo essa é a cultura do jogador brasileiro e eu falo isso no meu vídeo mostrando nós deixamos de fazer então o que eu acho que nós temos que incentivar a CBF as federações é que os cursos sejam práticos para ex-jogadores precisamos que mais ex-jogadores estejam dentro do futebol e nas categorias de base porque quem ensina o jogador na categoria de base a dominar a bola do peito a girar ela para a direita ou a girar ela para a esquerda quem ensina o jogador de futebol a dar uma trivela para que ela possa encontrar o rumo dela quem ensina o jogador de futebol a dominar a bola fazer um passo de concha olha aqui aqui é um passo de concha quem ensina o jogador de futebol a dar um passo longo que a bola tem que ir assim e não que ela vai assim então é isso que está faltando para nós voltarmos a nossa essência para nós lá no futuro o técnico o técnico Maurício o Alex que vai ser técnico lá na frente posso encontrar um jogador que venha da categoria de base nesta formação e que nós voltarmos aí a nossa essência essa essa vamos dizer essa é a minha volta e eu estou buscando trabalhar intensamente como o Maurício tem visto lá intensamente em cima da qualidade do jogador nós estamos trabalhando o Maurício monta 500 treinamentos lá no Vistar é o que eu fazia antigamente eu passava o tempo criando o treinamento para o Magílio eu fazia treinamento diferente o tempo todinho fazia treinamento eu não preciso mais queimar minha mufa para isso não pô Maurício fica queimado então muito treinamento com bola bola, bola, bola bola, bola os caras treinando treinando, treinando para poder pegar o time que está jogando bola e eu voltar a fazer time que jogue bola o Palmeiras hoje já está começando a dar uma cara disso nós já estamos vendo que nós vamos jogar na Argentina tem que jogar na Argentina vamos para dentro dos caras vamos ter a parte tática mas vamos dentro dos caras vamos jogar vamos agredir os caras vamos matar os caras entendeu então é isso que eu estou querendo resgatar que eu não vejo esse resgate dentro do futebol brasileiro nós voltarmos a nossa essência da gente poder ganhar e outra coisa não tem campo de futebol não tem tem campo de futebol mas acabou aí estão fazendo campos de grama sintética ao invés de fazer grama sintética em centro de treinamento para a garotada treinar deixa ele treinar de até 14 anos em campo ruim em 20 por 20 esburacado ainda por cima tem que ser esburacado mesmo não pode ser bom não tem que ser ruim concordo plenamente Maurício eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência de sub-20 de seleção brasileira e isso vale para todo mundo para o Vanderlei para o César para o Alex como é que é a diferença pensando do treinador do futuro treinador de seleção de seleção principal seleção de base como é que é esse novo selecionador qual é esse perfil com o novo atleta começando com você Maurício essa questão que o Luxemburgo falou respeito do trabalho de base que é feito na seleção que você passou em outros trabalhos de base como é que a gente vai ter esse treinador do futuro trabalhando essa base Maurício é isso que o Vanderlei tocou o assunto do futebol que a gente tinha na essência do futebol de rua eu acho que com a escassez dos campos de futebol quando a gente era moleque se vocês voltarem um pouquinho o tempo acho que todo mundo jogou futebol de rua você tinha 14 15 anos naturalmente você estava jogando uma pelada um contra contra caras de 26 anos de 32 era misturado então você na sua debilidade física com 14 anos você tinha que agir com o cognitivo mais rápido porque você sabia que se o cara vinha para o contato físico você ia levantar levantar levar desvantagem então esse processo da rua diminuiu muito no futebol brasileiro e acabou com o que o Vanderlei acabou de opinar dessa situação eu concordo muito que isso daí fez uma diferença quando o jogador foi ingressando nas categorias de base que o menino ele vinha jogando futebol de rua hoje já não existe mais diminuiu muito já isso o cara já vai para a escolinha então o processo já é diferente os professores já começam a colocar uma série de princípios dentro do jogo de futebol para o menino de 11, 12, 13 anos então eu acho que dentro da minha passagem nesse conhecimento das categorias de base o processo que está sendo feito tem muitos clubes nós temos mais de 700 clubes no Brasil eu acho que é uma pena falar isso mas 20% só desse número que eu passei é que consegue fazer um trabalho bom de base que eu digo bom assim no mínimo mas realmente está muito aquém de ser o país do futebol as categorias de base do Brasil realmente são muito deixadas na mão de pessoas que não têm capacidade para dirigir isso é uma pena porque nós somos um uma profissão está muito bem isso o Palmeiras está muito bem entregue com o João que é o diretor executivo da categoria de base excelente profissional e se preocupa bastante e tem buscado jogadores e tem saído bastante jogadores da base do Palmeiras agora eu peguei seis jogadores e coloquei para cima claro que alguma deficiência que é normal mas são jogadores que estão qualificados para entrar e jogar e já jogaram já estão jogando com a gente lá pode continuar Maurício então isso daí é um processo que realmente como o Wanderlei falou dentro do nosso clube hoje do Palmeiras temos um trabalho excepcional assim como outros no Brasil Atlético Paranaense Inter podemos citar aqui vários que fazem um trabalho realmente belíssimo de base agora a seleção brasileira ela não forma jogador a seleção brasileira quem forma jogador é clube a seleção brasileira ela só tem o trabalho de ir lá e captar os bons jogadores e várias equipes estão espalhadas pelo Brasil até pelo mundo que hoje o atleta acaba a formação dele fora do Brasil uma pena porque o atleta hoje com 17 anos já está indo para qualquer equipe no mundo e termina sua formação como atleta ou na Alemanha ou na Itália ou na Espanha aí depois você não entende porque a seleção brasileira está jogando só em dois toques está jogando sem um futebol um contra um então são situações que a gente devia discutir mais ter mais esses fóruns com pessoas realmente que possam mudar o futebol brasileiro porque no nosso entendimento essa mudança de cultura do nosso futebol está afetando diretamente o jeito do jogador brasileiro jogar o futuro do Brasil eu acho assim pelo aquilo que eu tenho visto dos jogos eu assisto jogo pra caramba sempre gostei sempre porque eu fui um cara muito ligado em futebol eu sou apaixonado gosto do que faço estou sempre ligado assistindo tudo e vendo tudo e quero aprender e com essa de um tempo pra cá as pessoas começando a falar que eu estou velho em vez de falar que eu estou experiente falando que eu estou velho que não sei o que então procurei acompanhar mais e procurei acompanhar e peguei o Júnior Lopes que foi meu assistente o David foi meu assistente e ultimamente o Maurício que trabalhou que está trabalhando comigo e fizeram os cursos e eu acompanhando e eu perguntava pra eles vem cá eu quero saber o que está acontecendo que estão falando tanto que eu estou velho que o que está acontecendo aí esses cursos por aí o que está acontecendo e aí eu vi que tem algumas coisas diferentes mas as coisas diferentes que existem é a mudança do treinamento você faz a mesma coisa com treinamento diferente né Maurício você muda o treinamento mas o objetivo é o mesmo então o campo reduzido eu faço campo reduzido há 500 anos então eles fazem um campo reduzido hoje com uma montagem diferente por exemplo hoje se começa a rodinha de bobo que antigamente se fazia rodinha de bobo ela começa hoje com treinamento você pode começar com rodinhas de bobo com treinamento né não é mais aquela rodinha foi acontecendo mudanças mas na parte tática eu tenho observado times do mundo todo né como é que eles estão jogando né e o time campeão do mundo né que foi o o o o ele é o ele é uma equipe que joga com uma intensidade um pé de pressiona impressionante ele joga com intensidade e um pé de pressiona impressionante nós fazemos até fita sobre isso né Maurício nós fizemos fita não foi fizemos uma um 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 vídeo e passamos pros jogadores né do pé de pressiona que eles quando o pé de pressiona em qualquer setor do campo eles estão ali com dois três jogadores e um se não pegar a bola eles param a jogada com falta e o cara não continua eles estão sempre com dois três jogadores em qualquer situação do campo foi quando nós começamos a fazer a marcação em qualquer situação do campo e eles não tem esse meia Alex entendeu eles tem atacantes que eles flutuam bastante né eles flutuam bastante giram bastante né você vê o o o o o o como é que o árabe lá o Salah 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 Egito Egípcio Egípcio ele flutua pra tudo quanto é lado o outro também flutua pra tudo quanto é lado o Firmino flutua pra tudo quanto é lado isso é que nós temos que entender que houve uma mudança que nós temos que nos ajustarmos a essa mudança essa é uma característica do futebol mundial os jogadores estão todos adaptados aí então o que nós temos que fazer trazer uma essência pra essa realidade fazemos essa nossa essência pra essa realidade e essa mudança Alex que você tá cobrou né de falar de jogador não ficar assim 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 que eles possam girar mais mas quando perder eles venham saber daquilo que ele vai fazer naquele setor que ele parar fazer aquilo naquele setor que ele parar então acho que que isso aí é é é é fundamental a Copa do Mundo sem crítica né sem crítica porque eu eu tive analisando a Copa do Mundo pra uma TV pra uma TV pra uma TV né e na realidade é é a perda do Renato Augusto foi muito importante e dificultou muito o Brasil o Brasil ficou com muita dificuldade é é é é é é é é é o Paulinho não é um meia é é é é é é um jogador agudo mas ele nunca funcionou como meio campo ele nunca trabalhou como jogador de meio campo você nunca viu o Paulinho é organizar uma equipe de trabalhar organizar ele é de infiltrar ele precisava ter um Renato Augusto que é um jogador ou outro como Casimiro pra que tocasse bola pra que ele pudesse infiltrar só que aí é é é não teve o Renato Augusto aí entrou o Coutinho quando entrou o Coutinho você passou a ter o Paulinho que penetrava mais dos quatro e ficava só o Casimiro no meio campo nós passamos só até um jogador de meio campo ali né e mais o o lateral que passava que era o do Real Madrid e aí nós de repente encontramos na mudança numa lesão um lateral que ficava mais e aí o Brasil deu uma crescida e depois o menino voltou de novo né então a importância dessa dessa desse jogador de meio campo né é fundamental fundamental que você tem essa articulação no meio campo sem o meio campo não joga futebol então existe maneira Alex você que vai ser até com o Maurício vai ter falado muito com o Maurício existe maneiras de você armar a equipe eu estou criando maneiras de armar a equipe existe como a Alemanha que joga com três jogadores com características diferentes mas os três jogam em torno deles mesmo eles giram em torno deles três acertam e jogam com três praticamente atacantes com um voltando um pouco mais mas os três giram tem sempre um por trás e dois chegando mas o que fica por trás não tem nome é sempre um dos três que giram entendeu então é uma característica tem outras equipes no mundo do futebol mundial que jogam desta forma também então o futuro pra mim do futebol mundial falando a nível de Brasil passa por os técnicos futuros entenderem que vão entender a ciência em benefício de você mesmo a parte técnica você acho que a categoria de base melhoraram muito na parte técnica do desenvolvimento do atleta da formação do atleta e você na parte técnica usar o benefício da ciência pra você poder botar o teu atleta dentro do campo pra jogar futebol tá certo e nós voltamos a nossa característica o técnico brasileiro vai ser vai voltar vai ter que se preparar muito mais Alex de que ser o técnico ele vai ter que conhecer muito mais de que ser técnico se você se formar só como técnico vai ficar complicado você vai ter que se formar mais como um head coach de como técnico é uma coisa que eu venho cobrando há muito tempo por exemplo eu tive o privilégio estou tendo o privilégio de trabalhar com o Anderson é é mas nós estamos totalmente ligados eu sempre disse que o head coach não é o cara que é o dono do negócio head coach é o cara que atua em diversas áreas participando em diversas áreas conversando com diversas áreas participando então eu estou sempre com o Anderson conversando com o Anderson a parte técnica ele não vai vem conversar comigo aí eu estou sempre conversando com o Cícido aí eu estou sempre conversando com o Aná de Desempenho eu estou sempre conversando com eu estou sempre participando de tudo me envolvendo com tudo e as pessoas já achavam isso muito ruim não tem nada disso é é é envolvimento e para você ter sucesso hoje você tem que estar ali vendo tudo que está acontecendo nos departamentos de ciência no departamento administrativo o que está se fazendo na logística o que vai acontecer com a logística o que vai acontecer na análise de desempenho conte que jogadores você quer ah vamos analisar o jogador aí tem o Maurício que faz a primeira filtragem passa pelo Maurício analista passa para o Maurício o Maurício chega para mim olha desde aqui eu sento com o Maurício vamos dar uma olhada nesse cara aqui então tudo isso hoje é uma coisa moderna que está aí para nós usarmos e essa modernidade que aí sim eu posso falar que é modernidade e Mauro você que é comentarista dentro do campo de jogo a modernidade está na ciência na intensidade do jogo sim nós aí sim nós temos que tirar proveito de tudo que o Palmeiras tem e o Palmeiras tem para nós tirarmos proveito é o Palmeiras é muito estruturado cara não falta nada tudo que você quiser eu quero fazer treinamento virtual porra na hora os caras tu pode dar o treino caramba mas já está pronto de hoje para amanhã cara e programando treinamento os caras não perderam o treino isso que vocês vão ter que usar tudo que tem de estrutura atrás de vocês trazer para dentro do trabalho de vocês é muito importante isso aí acontecer Alex aproveita e fala vai entrar no que você vai falar eu só queria acrescentar que você já falasse o que você vai fazer no Palmeiras com o Vanderlei também está muita gente perguntando para a gente aqui Alex na verdade eu já tinha que ter feito eu tinha combinado com vai falar com essa pandemia vai com o Tudesson eu tinha eu tinha combinado com o Maurício com o Melo e o Vanderlei que eu passaria uma semana que era aberta era a única semana aberta que tinha durante o Campeonato Paulista e a Libertadores só que a gente eu dei azar porque foi aquela aquela tempestade que teve em São Paulo eu inclusive peguei meu voo em Curitiba mas ele não desceu em São Paulo e o que eu vou fazer é exatamente isso aqui só que estando no campo observando vendo treinamento vendo principalmente aquilo que eles estão pedindo como é que eles se utilizam de tudo isso no dia a dia inclusive a hora que eu levantei a mão eu ia fazer uma pergunta para o Maurício e para o Vanderlei que também serve para o César e hoje é uma é uma situação nova né não é tão antiga no futebol brasileiro que é o analista de desempenho né tem gente que tem várias formas de utilizar essa esse profissional então eu até como curiosidade eu queria saber como é que vocês fazem Sampaio na CBF em termos de treinamento no dia a dia do Tite e para os dois do Palmeiras também como é que utiliza esse profissional durante a semana durante a preparação para o jogo bom Alex até para contextualizar aí né a minha estada hoje né como um dos auxiliares na seleção porque eu estava muito tempo na área de gestão e eu acho como o Vanderlei falou um gestor tem que saber de todas as áreas por isso eu fiz os cursos dentre eles de treinador fiz curso de analista fiz de preparação fiz um monte de curso e aí numa dessas aulas eu coincidi com o Tite né e aí com a com o convite o Silvinho saindo ele me chamou para ser auxiliar pontual na época tinha fui para dois jogos e e acabei ele acabou me efetivando né na verdade foi o Juninho que tinha me dado um toque tinham duas áreas que o Edu e o Silvinho saíram e o Juninho acabou assumindo o cargo do Edu e eu vim para o cargo do Silvinho e é bem legal isso que o Vanderlei falou que eu também não conhecia essa maneira de atuar e o Tite trabalha muito isso né com a comissão já há muitos anos essas competências são já tem um modelo de trabalho bem estabelecido é uma reunião como essa que a gente está fazendo com os médicos analistas e tal então antes da definição bom na seleção a gente tem pouco tempo então a gente otimiza muito com imagens né antes das convocações né já prepara muito o material porque além do pouco tempo muitas vezes é principalmente para amistosos assim tem um vez por outra um comunicado ó nós estamos disputando a Champions aqui bom 90% 85% a 90% da tradição da Europa então para fazer a gestão de minutos para não machucar ninguém que os caras estão com competições importantes lá então é bem isso é um gestão de gestão de informação e gestão de pessoas e aí dentre a gente tem eu estou mais aprendendo chegando agora né o Tite procura fazer as convocações trabalhando muito em cima do momento atual do atleta né e também do adversário que a gente vai enfrentar assim as forças e as fraquezas do adversário que a gente vai enfrentar para montar uma equipe dentro da ideia dele competitiva os amistosos que eu acabei indo né que assim não foram resultados positivos mas o Tite queria abrir o leque né assim da seleção então convocou muita gente para olhar para as competições que seriam eliminatórias e Copa América agora né que que eram as competições regulares que tínhamos mas isso que me fez ir para para o campo né eu falei assim puxa que legal né e aí quando ele me fez o convite e baseando também de eu gosto muito de desafios né eu tive a oportunidade de jogar uma copa e não ganhei e acho que Deus me deu essa chance de voltar agora você volta né assim irado comendo tudo né com o olho virado para absorver o máximo possível também como eu falei do Vanderlei né vou incomodar ele aí também se você me permitir né eu vou bater um papo assim porque eu acho que são pessoas que podem contribuir muito para o futebol brasileiro né tem muita contribuição já teve lá então assim acho que a gente são você também Alex né são caras assim que eu vou consultar enfim acho que o Brasil precisa buscar soluções no Brasil né nada contra os treinadores do exterior os caras são competentíssimos mas aqui nós temos mentes brilhantes mas fica assim ah não vou falar porque se eu perder eu caio eu não falo isso para o outro porque e aí pô fica tudo na cabeça dos caras né o Zagallo pô se a gente aprendesse com o Zagallo o Tele Santana o Claudio Coutinho pô o seu Minelli são caras assim brilhantes né que não escreveram nada né a gente tem pouca literatura então é isso cara eu estou ali aprender estou muito feliz e a gente tem as metas se o Tite distribui as informações a gente acaba levantando otimizando isso para aproveitar são treinos curtos mas já projetar aquilo que a gente pensa para neutralizar as forças dos adversários e trabalhar em cima das fraquezas não sei se você responde é assim primeiramente é o seguinte o Tite é o treinador da seleção brasileira nos últimos tempos que mais me procurou para conversar eu sempre procurei conversar com o técnico da seleção e conversar com todos os técnicos é importante você conversar com os técnicos e ele sempre me procurou pega uma informação daqui me liga para saber a informação daquilo ali quando eu falei quando eu fiz uma análise da seleção eu não estou criticando o Tite analisando futebol eu não quero falar dele estou falando sobre futebol nós estamos discutindo aqui sobre o futuro do futebol discutir o futuro do futebol passa pelo que aconteceu uma copa do mundo nós vamos jogar outra copa do mundo não pode acontecer uma segunda vez ele sabe disso não pode acontecer uma segunda vez então ele é o cara que o filho dele fez lá comigo lá no estágio de um mil o Kravitz a ver esteve contigo também agora então não tem essa que ele derrubar não passa na minha cabeça você me conhece sabe e a crítica se for construtiva né Wanderlei se eu estiver fazendo um negócio errado você falar Sampaio você está fazendo um negócio errado graças a melhor você está querendo o meu bem análise de desempenho são duas coisas fundamentais análise de desempenho a primeira coisa que o técnico tem que fazer é conversar com o analista de desempenho e analisar ele primeiro você tem que analisar o analista de desempenho primeiro isso é fundamental porque se você não analisar ele não conversar com ele nós conversamos lá o Maurício conversa muito com ele porque o Maurício já sabe o que eu penso então é fundamental na análise da equipe adversária vai ele vai olhar para aquilo realmente que o adversário faz porque senão ele chega com um catatal de informação para você que no jogo de futebol não acontece tantas coisas que ele traz para você muitas das coisas acontecem no futebol porque ela surgiu espaço no jogo de futebol agora se ela surgiu dez vezes naquele espaço peraí tem alguma coisa que está acontecendo naquilo ali eles criam aquele espaço ali então viram padrão se eles descem vinte vezes pela direita e cinco pela esquerda por onde é que eles descem pela direita então você já sabe então isso aí que o Maurício faz junto com os analistas depois passa para mim é filmar ver qual atleta deles que organiza a jogada que é o cara que organiza a jogada é fulano de tal então nós sabemos que organiza a jogada jogada de bola parada como é que eles se posicionam disse essa forma aqui então a análise de desempenho é muito em função disso com informações objetivas e não trazer informações que você fica com a cabeça igual um trevo e de repente não passa a informação para você então o Maurício que traz a informação para mim ele vai lá com os analistas lá senta com os caras lá pega os vídeos dos adversários e faz a análise em cima daquilo que a gente conversa antes né Maurício vamos jogar contra fulano aqui ele já traz pronto para mim senta comigo nós olhamos e já matamos o adversário é fundamental isso porque o analista e é importante o teu assistente como você César como o outro o Cléber Xavier e lá junto com o analista ele não trazer para você sozinho eu trouxe isso aqui para você não é importante o assistente ir lá e fazer junto com ele ele tem que estar tudo guardado mas vai lá o assistente vai junto com ele eu gosto muito eu gosto muito eu gosto muito e se a gente vai conseguir em Palmeiras com certeza vai mais daqui a pouco eu gosto muito que um assistente meu vá junto com o cinegrafista filmar o adversário porque o meu assistente ele consegue ver coisas que o cinegrafista não vê no jogo então ele vai desde 1993 sei lá quanto tempo atrás né Alex eu já faço isso de que? do cinegrafista filmar aquilo que é importante aquilo que não é importante ele esquece mas ele filma aquilo que é importante que é importante o assistente ir lá e ver isso aí então acho que e a outra é ser uma contratação o DVD o vídeo o DVD ele te traz highlight ele te traz momentos do jogador de futebol momentos do jogador de futebol e os empresários botam sempre melhores momentos defesa nunca erra atacante nunca perde gol erra o meio campo nunca erra um passe isso ali né no highlight tá sempre bonitinho é importante o computador o vídeo tá lá né o vídeo lá tá lá mas você olhar o jogo o que você vai ver posicionamento quando tá sem a bola quando tá com a bola onde é que você tá que você tá que função que você faz se o zagueiro como é que ele funciona quando a bola tá se ele adiantou se ele ficou na sobra se ele não ficou na sobra se ele foi pro lado foi pro outro se ele tem um combate direto bom se ele não tem um combate direto bom é muito importante o analista de jogador lá pra contratação o técnico o assistente o cara em junta que o Anderson faz lá comigo lá ele manda informação de jogadores ela chega pro Maurício né Maurício Maurício dá uma olhada aí depois chega pra mim aí eu vou olhar junto com o Maurício a gente vai ver a contratação do jogador sem isso não funciona só chegar a informação do jogador através do highlight não a gente vai ter que ver o jogador como um todo ou então mandar assistir ou então olhando o jogador todo mundo esse tal de highlight eu vou falar o negócio já tem muito tranqueira que vem nunca vi zagueiro não errar zagueiro erra sempre nunca vi zagueiro não errar é mas os highlights do Alex do César Sampaio e do Maurício competindo também eram bons vamos levantar a bola do Maurício também olha tem muita gente perguntando aqui o papo tá maravilhoso e quanto menos eu falar evidentemente melhor só botar algumas das perguntas pra galera o Edson Lira de Campos pede pra você Wanderlei trabalhar um talento em cobranças de falta que é o Patrick de Paula e pergunta pra você nem todo mundo pode falar a respeito porque hoje temos menos cobradores de falta no futebol brasileiro só pra informação pra eles nós trabalhamos constantemente a cobrança de falta mas cada vez nós temos menos talento no futebol brasileiro pra cobrar falta porque na categoria de baixo o cara olha aí vamos chegar lá a categoria de paz já tem que paz de concha será que o jogador sabe o que é paz de concha sabe o que é o lançamento sabe o que é uma batida de falta tipo de rapa mostra que aquela bola bate que ela desce que ela o Melo o Melo ainda dá aquele aquecimento que ele variava todos os passes é isso ele ainda dá esse aquecimento ele é titular dele é titular dele então você vai ver assim o cara não tem da categoria de paz ele não teve a base não pegou a base necessária pro jogador de futebol porque que a bola foge com o atleta o cara domina a bola ela tá sempre fugindo dele ela tá sempre distante dele porque ele não aprendeu a dominar a bola no peito ela tem que ela morre morre pertinho dele ele vai dominar primeiro passe ele vai dominar a bola ruim primeiro é dominar a bola segundo ela já se fez o segundo domínio ela já saiu do meio das pernas já vai dar sequência na jogada então tudo isso você empreende onde? na categoria de base aí tem que eu no profissional ensinar pro Célia Sampaio domine e tira do meio das pernas meu filho porque ele é o movimento mais rápido que tem no futebol então aí você vai domínio orientado tem nome agora é domínio orientado domínio orientado é bom nome? agora tem nome ele tem que ir na base você aprende na bola que a bola a perna olha só eles chegam lá vão treinar a batida de falta eles treinam a batida a gente ensina hoje estamos ensinando pros caras posicionamento você tem que ter uma perna de apoio que dá o direcionamento pra você se você não tiver a perna de apoio você não vai conseguir bater bem na bola você não vai conseguir acertar porque a perna de apoio ela é mais importante que a batida é a perna de apoio que dá o apoio e o direcionamento pra onde a bola vai se você for bater com a bola com o teu pé de apoio direcionado pra lá você não tem o apoio pra você fazer a curva pra cá tá certo? então isso tudo são ensinamentos que você tem que ter na base e infelizmente você não tem isso mas eu tô ensinando Patrick bate muito bem na bola o Scarpa bate muito bem na bola quem mais a gente pode falar lá? Rafael Veiga Luan Luan acho que treinou bem Bruno Henrique Luan zagueiro Bruno Henrique o Willian tá começando a bater repetir o Dudu tem repetido são jogadores que tem treinado conosco aí nessa nessa fundamento da bola parada o que vai acontecer que na hora vai surgir a hora que eles começarem a pegar a batida de bola o jeito é só repetição aí através da repetição ele vai embora quando eu definir isso aí o que vai acontecer? tem seis, sete jogadores batendo falta hoje eu quero descobrir um que bata bem na bola quando eu descobrir esse um os outros cinco vão ficar fora vão treinar separado mas esse um vai treinar 50 vezes 60 vezes esse um porque aí eu vou fazer com que ele pegue a batida de bola melhor entendeu? a bola do gore a bola do abraço do bicho a bola do abraço do domingo o Alex o Wanderlei não vai ouvir agora mas o que você como treinador gostaria de ter do Wanderlei Luxemburgo senão ele vai ficar muito inflado e o que ele não deveria você vai ter que não vai ter que quer dizer que tem o Wanderlei que você não precisa ter aí pra encher o saco do Wanderlei qual é a melhor característica do Wanderlei o que você acha que enfim se você quiser falar o Alex treinador o que ele vai ter o Alex do Luxemburgo não pra mim é muito claro isso eu já falei várias entrevistas hoje hoje tem muita gente que até aqui a gente citou isso várias vezes gerir pessoas gestão de pessoas relação com jogadores o Wanderlei tem várias características boas que ao longo da carreira sempre foi mostrada mas essa gestão de pessoa também sempre existiu mesmo quando a gente falou que o Wanderlei quase seu na porrada com alguns jogadores era em cima da maneira como se gerenciava na época então o Wanderlei era um cara que interferia com família interferia fora era preocupado com isso então essa relação próxima ele sempre teve o que hoje tem muita gente que a gente virou um país que muitas coisas que se fala sério vira brincadeira o Wanderlei em várias entrevistas citou ser vanguarda em várias situações e não é é porque ele está aqui com a gente isso eu já falei várias vezes tem várias coisas que a gente cita hoje como coisas do momento que em vários momentos nós vivenciamos lá atrás com ele nós temos histórias reais que a gente vivenciou então uma das coisas que eu enquanto treinador quero ter não sei se eu vou ter essa capacidade porque eu vou precisar aplicar a velocidade com que ele tomava as decisões dele eu lembro de uma eu lembro de uma história que pra mim uma história eu vivi várias marcantes mas com ele foi foi muito forte pra mim no jogo anterior jogava Cruzeiro e Vitória e o jogo posterior esse jogo era Criciúma e Cruzeiro no jogo do Vitória ele me chamou e falou assim você vai tomar o terceiro cartão porque você não vai jogar contra o Criciúma porque nós vamos ganhar o jogo do Criciúma de tal maneira eu falei peraí nós vamos jogar com o Vitória o Criciúma é a semana que vem ele não você só me faz um favor vamos ganhar hoje você toma o terceiro amarelo e eu tomei o terceiro amarelo como foi corredado na semana seguinte ele me pediu pra treinar na lateral esquerda do time de baixo e ficar metendo bola nas costas do Edu Draceno que o Criciúma tinha uma jogada assim com um lateral que inclusive tinha jogado com a gente meses antes e eu fiquei a semana inteira fazendo isso nós tomamos o gol do Criciúma assim uma bola longa entre o Leandro e o Edu Draceno e eu lembro que eu estava em casa o Vanderlei fez as três substituições no intervalo e quando voltou o comentarista falou que o Vanderlei é louco imagine que mais três substituições onde já se viu e eu comecei a rir em casa porque era o que ele já tinha imaginado uma semana antes e nas substituições a gente ganhou o jogo nós viramos e ganhamos como ele tinha dito no primeiro treino da semana e aonde entra a velocidade que eu acabei de dizer ele já tinha imaginado uma semana antes só que muitas vezes o treinador dá aquela titubeada será que vou será que não vou e tal e ele foi lá convicto fez o que tinha treinado e a gente e a gente acabou ganhando o jogo em cima disso então eu penso mais ou menos parecido mas aí vou precisar aplicar para ver se eu tenho a mesma capacidade que ele sempre teve César Sampaio não deixa o Vanderlei falar o que você gostaria de ter do Vanderlei Luxemburgo como treinador eu acho que a leitura também como o Elec falou a tomada de decisão mas muito disso em cima da da leitura ele consegue identificar rapidamente aonde você tem que onde você vai ter e de que forma também a leitura como ele disse os treinos não são pré-definidos ele consegue detectar onde tem um ponto vulnerável e simula aquilo muitas vezes antes do jogo então quando você já vai para campo é isso e assim mais uma falando do velho e do novo o Liverpool de hoje é bem parecido com o Palmeiras nosso que o Evair ele era mais ou menos um firmino ele não era um nove de ar ele vinha para fazer o quarto homem no Losango e tinha o Edilson e o Edmundo então assim é um velho novo e o novo velho ficava euzinho e o Mazinho que são os três e balançávamos para preencher a lateralidade do campo é isso que o Maurício estava falando e o Evair era o dez era nove mas para a gente era o dez que era o articulador dos dois Maurício o Wanderlei também não vai falar agora impressionante nunca me imaginei que pudesse falar isso mas é uma coisa que é muito legal que muita gente tem falado de cima para baixo para os lados no Palmeiras eu lamentavelmente tinha sido uma série de outros problemas não consegui estar nos treinos como eu gostaria mas a gente conversa com bastante gente que o Wanderlei está com esse sangue no zóio que há muito tempo a gente não via e falo por ser um dos grandes fãs do Wanderlei acho que ficou muito claro isso também crítico e ao mesmo tempo tive o privilégio de trabalhar no Fox Sports uma final de Copa do Mundo em 14 a gente comentou junto Gustavo Vila narrando eu e o Wanderlei comentando uma final de Copa no Maracanã e que é muito legal o Wanderlei está com esse fogo está com esse sangue no zóio e o Palmeiras ajudando você ajudando muito que está ali do lado e eu queria que você falasse não esse negócio do fogo no zóio mas isso do Wanderlei Felipe Melo fica quieto aí ao fundo essa coisa do Wanderlei como é que esse jovem Wanderlei que eu sempre achei jovem uma das brigas que eu tenho com meus colegas essa coisa deplorável de ficar aposentando pessoa falar que está ultrapassada é horroroso em todos os sentidos e o Wanderlei é um belíssimo exemplo nos maiores da história a gente jamais vai ter e vai estar e até pelo jeito com que ele trabalha como é que é esse Wanderlei 2020? Maurício Maurício só antes de você responder eu vou corrigir a pergunta do Mauro ele quer saber se o Wanderlei está com a olhota piscando e apontado para o céu é isso que ele quer saber eu não ia falar isso mas o Alex pode o Alex pode é então eu só falo essa aí tiver a corneta piscando eu vou tentar no jogo o Alex o Alex o Alex o Alex já foi bom o Alex ele não o Alex ele foi de tudo cara o Maurício vai Maurício leva aí já derrubou o Maurício o Maurício vou tentar vou tentar sair dessa viu olha Mauro respondendo ao Alex aí a Lolota está piscando sim o negócio está apontado ele falou para mim ele fala nos discursos dele você sabe muito bem disso daí e se isso não acontecer porque o cara realmente não está sentindo aquilo ali do momento mas o que eu posso te falar que realmente esse feeling que a gente está tendo em relação ao Wanderlei de testemunho trabalhando com ele agora não só agora estou tendo o privilégio de trabalhar com um cara que é tão grandioso dentro do futebol porque eu já falei isso para ele mas ele sabe disso que eu não sou de ficar falando esse tipo de situação mas realmente é um privilégio para mim estar compartilhando e conhecendo o trabalho dele no dia a dia realmente ele está ele está muito entusiasmado quando ele acertou no Palmeiras foi uma primeira conversa dele comigo falou vamos ser campeão no Palmeiras se prepara porque no dia a dia dele você percebe que todas as ações dele tudo que ele conversa às vezes ele me telefona 10h30 da noite às vezes me liga qualquer horário do dia para conversar sobre o que está acontecendo com o nosso grupo cara isso daí é muito legal para a gente que o Wanderlei é um dos maiores ganhadores de títulos da história do futebol brasileiro e quando você vê um cara assim realmente com esse brilho no olhar nós que estamos aqui pegando essa carona realmente é uma satisfação incrível de poder estar vendo um cara tão grandioso um cara que teve a oportunidade de trabalhar com os melhores jogadores na minha opinião da história do futebol porque trabalhar com o Alex com o César Sampaio com toda essa geração ser campeão por onde ele foi os títulos que ele teve os grupos que ele comandou e agora está comandando um outro grande grupo que os jogadores do Palmeiras que nós encontramos somos de alto nível realmente então tem sido um testemunho que eu tenho estado do lado dele realmente ele em todas as ações dele não está me surpreendendo porque eu já esperava isso dele porque ele fez isso em todos os clubes que eu tive a oportunidade de ir com ele na China e no Vasco da Gama ele foi sempre faca nos dentes como a gente fala então não está sendo diferente está sendo realmente de uma capacidade isso que o Alex falou e que o César o cognitivo dele quando ele está na beira do campo que às vezes a gente vai conversar ele toma as decisões muito rápidas as ações dele é imediata ele e assim você vê que ele está convicto daquilo não é uma coisa que ele fica na dúvida ou te sabe realmente é a velocidade de raciocínio que ele tem e não é só no jogo o Alex vai ter oportunidade o César se for lá nos treinamentos quando a gente porque ele falou uma situação aí que a gente senta e conversa sobre os trabalhos do dia a dia e até quando a gente monta o treino que tudo é com as ideias dele a gente monta o treino com as ideias do Vanderlei ele fala para mim eu quero um treino assim 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 porque nós vamos jogar contra uma equipe assim que eu quero explorar isso aqui e aí a gente monta e quando eu vou mostrar para ele ele olha ele vê ele entende o que eu falo quando a gente chega no campo que ele dá eu acho que não dá três minutos ele já interfere em alguma situação interfere não o treino é dele ele fala e já interfere em alguma situação isso aqui assim isso assim então a velocidade do raciocínio dele realmente é uma coisa espantosa e eu estou muito feliz de estar trabalhando de um cara assim para a gente é muito difícil falar isso daí mas realmente vai ser difícil aparecer um cara que tenha essa situação toda como ele tem desenvolvido não estamos te ouvindo Mauro era melhor eu melhor em off vamos deixar o Vanderlei falar deixar ele só para falar no final já falamos muito bem dele agora vamos falar mal dele mas não vamos falar mal dele não vamos dar pode falar vai Vanderlei fundamental sobre gestão um time de futebol sem gestão bem feita não vai a lugar nenhum você pode ter um time de craques de excelentes jogadores mas se você não souber gerir esses craques você não vai a lugar nenhum e quando você fala gerir os craques hoje nós passamos a perder espaço nisso aí não acontecia nada no futebol que não passasse pelo treinador tudo passava pelo treinador nós éramos como se fosse sequência da família deles sequência dos lares deles então o Sela Sampaio vinha se aconselhar comigo o Alex se aconselhava comigo o outro se aconselhava comigo Esporra era comigo Esporra era comigo conversar com ele conversar com a família juntávamos fazíamos jantares com as famílias almoços com a família viajávamos a gente ia fazer pré-temporada liberava o ônibus para levar os familiares para estar junto a família fundamental que participe junto porque a família é importante para ele então quando eu estou com ele a família dele tem que saber que ele está bem protegido está comigo ali a família está tranquila em casa sabendo onde é que ele está e como é que é tratado então é fundamental nessa gestão não é fazer só a gestão desse grupo não é fazer a gestão geral a gestão geral pertence à família dos atletas também de você ter contato com as famílias dos atletas conhecer a família conhecer a origem de cada atleta então quando o Sérgio falou isso aí é fundamental que você fale só que hoje hoje no Palmeiras eu não estou sentindo isso graças a Deus eu estou com um cara do lado de lá que é o Anderson Barro que é uma forma grata surpresa eu estou do lado dele o tempo todinho e não tomo nenhuma decisão ele fala comigo ele conversa comigo o tempo todinho sobre as decisões que eu não tomo o Galeote sensacional comigo o presidente sensacional comigo me dando a liberdade para conversar para tomar decisões as decisões passam por mim agora nós tomamos uma decisão importante com o grupo que respeito que o Palmeiras teve ao grupo de atletas redução de salário é uma coisa complicada reduzir salário os jogadores vocês ex-jogadores sabem disso aqui é difícil reduzir salário então o Galeote falava assim conversa com os seus jogadores quando você estiver falando com eles que para terem calma e paciência calma e paciência que nós vamos resolver da melhor maneira possível e nada vai ser resolvido sem eles participarem discutiram discutiram antes o Balch chegava para mim falava isso 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 tá bom pode continuar vou falar com os jogadores pá 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 e eu participando de tudo chegaram a um consenso falaram comigo olha consenso é esse beleza só que Anderson fala você com os jogadores porque eu sou o técnico deles o clube está tomando a decisão a decisão tem que vir pelo diretor executivo que é o cara que vem representar o clube aí o Anderson passou a mensagem para os jogadores ó a decisão tomada é essa aí os jogadores vieram conversar comigo conversei com os jogadores discutimos discutimos jogadores beleza rapaziada é isso nós precisamos de colaborar e uma coisa que tem que eu fui jogador de futebol aí vem jogador de futebol quando você fala para jogador de futebol que você vai ajudar funcionário que o funcionário vai receber que vai receber aí o jogador de futebol vai ajudar porque a gente já ajuda naturalmente a gente já faz naturalmente né Panza que faleci do Panza né os outros a gente já ajudava de tudo então aí foi resolvido como com os jogadores sabendo não foi assim tipo assim que é na maioria das vezes faz isso e comunica aos jogadores não foi feito de uma maneira bastante democrática então estou muito satisfeito com a gestão do Palmeiras da forma como está sendo feita o Palmeiras que eu conheci muito bom fantástico o Palmeiras que eu sempre conheci fantástico mas eu vejo o Palmeiras muito melhor do que era sempre foi fantástico o clube fantástico pagava de um dia nunca nunca deixou a gente sem nada sempre vendo todas as condições mas hoje tem um centro de excelência fantástico então acho que 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 essa condição minha hoje vocês vão sentir isso tomara que mude tomara que mude Maurício sabe disso que já é já é um treinador Alex nós somos a terceira pessoa mais importante no futebol hoje ou a quarta não somos mais a pessoa mais importante deixamos de ser você tem assessor de imprensa o atleta tem assessor de imprensa advogado tem um diretor de futebol diretor executivo tá certo tem não sei o que pra depois chegar a você o técnico o que você fala pro jogador de futebol hoje jogador de futebol fala pro gerente pro assessor de imprensa pro pro empresário dele pro advogado e aí pro treinador se eu colocar um jogador hoje de futebol fora da posição dele por necessidade tática por importância ele vira pro empresário dele e fala pô o cara me colocou nessa posição aqui o cara que faz a gestão da carreira dele fala assim não joga não porque você não vai ser vendido assim e a ideia dele é vender o cara não é que o cara renda tá certo então é complicado nós hoje não temos essa gestão eu não tenho esse problema no Palmeiras graças a Deus né Maurício lá nós não temos esse problema eu indo com jogador jogando pra lá mudo pra cá faço isso faço aquilo e nós não temos nenhum problema a coisa tá perfeita no Palmeiras pode ser que apareça um problema futuro mas se administra na hora mas isso é a realidade de hoje o técnico não é a figura mais importante dentro do futebol nós fomos Pelé Santana Bandeleiro Xemburgo Sargalo Rubens Minelli Eino Andrade era o pai de vocês representava o pai de vocês né essa figura acabou vai ser diferente pode falar o César pra gente começar estamos chegando na nossa hora agradecer demais o papo mais uma aula que a gente tá tendo aqui no segundo congresso de ciências do futebol do Palmeiras agradecer o que vocês fazem dentro e fora de campo não precisaria mas teríamos um outro simpósio só pra isso mas agradecer muito esse papo hoje aqui César Sampaio Obrigado Mauro obrigado a todos Vanderlei Alex Maurição né vocês direta ou indiretamente aí fazem parte de tudo que a gente construiu no futebol e podemos juntos construir ainda né como como eu disse o Vanderlei ratificou a gente é tem que se reinventar sair do lugar e acho que podemos muito contribuir pro futebol brasileiro e parabenizo o Palmeiras também como eu já disse no início né porque é uma democratizou a informação né essa esse congresso a semana inteira né não só hoje acho que as aulas todas são profissionais que que contribuem diretamente com o futebol né e aí e todo mundo tá tendo acesso a isso né a gente tá os melhores lógico quem trabalhar melhor com a informação vai se destacar mas é legal que todo mundo tenha acesso muito aí a gente acabou de ver um gol sem querer do César Sampaio que claramente ele foi fominha contra o São Paulo César obrigado por esse gol já não precisava de mais nada mas teve muito mais e vai ter também César muito obrigado querido Maurício compartilho muito obrigado pelo trabalho e pelo espaço aqui no nosso segundo congresso de ciências do futebol do Palmeiras eu que agradeço Mauro prazer estar revendo o Alex ou o César espero que logo a gente esteja se encontrando lá no CT nosso lá pra gente vamos lá realmente parabenizar o Palmeiras porque trocas de ideias e uma semana inteira de não só na área técnica na área da parte da análise na nutrição na fisioterapia na preparação física realmente é isso que a gente precisa fazer mais no Brasil né troca de ideias entre profissionais aqui compartilhar ações que a gente faz nos nossos clubes isso aí é muito importante pra que a gente evolua e às vezes perceba algum caminho diferente que a gente não tá percebendo então parabéns ao Palmeiras e muito obrigado pela oportunidade a gente tá participando aí com pessoas de alto nível então obrigado a você Mauro Scupertino Alex não vemos a hora de vê-lo também mais vezes no Palmeiras e pode ficar mais um tempão no Palmeiras também em outros lugares em que você é muito importante obrigado por tudo Alex Mauro agradecer ao clube agradecer ao Palmeiras primeiro por essa semana toda compartilhar conhecimento é sempre muito legal o César usou um termo que ele foi muito feliz democratizou tudo isso pra que quem tiver a oportunidade através da internet atingir e ouvir esses conhecimentos de todas as áreas que é sempre bom e foi um prazer revê-lo revê-lo Maurício César e ao Vanderlei toda a sorte do mundo ao Vanderlei ao Maurício no Palmeiras ao César lá na seleção e a você nos seus trabalhos um abraço a todos os palmeirenses muito obrigado Alex professor a palavra é sua bom obrigado Mauro amigo de longa data pai dele amigo nosso meu amigo me aprendi muita coisa com ele conversa com ele lá sobre economia sobre ser humano um ser humano fantástico sim conveniente conveniente de roxo eu lembro que o primeiro campeonato que nós ganhamos foi em 93 sim fomos lá uma fecha surpresa lá na casa onde aquela foi na frente do joque na frente do joque uma festa maravilhosa lá eu fui lá é uma recordação boa Mauro amigo carinhoso amigo de sempre com a crítica elogio honesto sempre parecia jornalista honesto aquele que sabe separar amizade do lado profissional isso é muito importante revê-lo César meu capitão meu amigo que sempre teve respeito eu tive respeito muito grande por ele sempre tive respeito e carinho como se fosse um filho esses dois que estão aí como se fosse um filho naquela época a gente tratava esses jogadores como se fosse filho mesmo impressionante fica guardado no coração da gente fica sem falar um tempão mas quando fala a Flora impressionante a Flora de imediato então prazer muito grande estar com o César e com o Alex o César não quis mais ser técnico mas é uma dessas áreas e hoje acho legal você voltar César você ter liderança é uma coisa importante com técnico de futebol ter liderança é fundamental estar na seleção brasileira agora como assistente não desista disso aí não porque você tem muitas coisas importantes que o técnico tem que ter dentro delas é conhecimento dentro delas é conhecimento geral você conhece muitas áreas que você ter atuais muitas áreas é muito importante isso aí você ter tá outra coisa que o Palmeiras dentro da grandeza do Palmeiras agradecer a Grefida a Fânia nós temos um patrocinador muito forte eu digo sempre isso e eu faço questão de estar em todas as entrevistas que eu dou eu tenho no Palmeiras hoje mas todas as entrevistas que eu dou eu dou com o uniforme do Palmeiras porque respeitando o patrocinador porque chama-se futebol profissional gerido por amadores então tem que mudar se é futebol profissional você tem que ser profissional se você tem um patrocinador tá certo que você que age como a Grefisa age que dá uma declaração num momento de crise no país no mundo dá uma declaração dizendo que aquilo que ela tem de compromisso com o clube ela vai cumprir que ela não vai mudar vai cumprir dentro dessa crise esse patrocinador ele tem que ser respeitado o tempo todo e eu penso que o patrocinador tem que ser respeitado quando eu abri pra imprensa eu não abri porque eu quero fazer graça com a imprensa ou fazer média com a imprensa não eu abri porque o patrocinador precisa ter visibilidade você não pode pagar tantos milhões por mês e todos os dias os portões estão fechados pra televisão poder afinar você se você paga milhões por mês você precisa se filmar pra poder aparecer na televisão precisa tirar foto pra você aparecer no jornal aparecer nos sites eu abri por causa disso porque é profissionalismo o futebol é desta forma é profissionalismo então é que a gente tem que entender desta forma muita gente não entende é que é jogador de futebol que às vezes diz não, que tira a camisa na hora de vai tirar que comemorou o gol vou tirar a camisa na hora de comemorar o jogo é onde vai sair a foto de tudo que vai acontecer o cara tá pagando por aquilo ali então eu acho que futebol é profissional mesmo é uma empresa que fatura muito dinheiro e ela tem que ser tratada profissionalmente então eu procuro ser profissional mesmo na acepção da palavra quem me conhece sabe que eu sou chato você pode procurar o Mauro César Alex Maurício Copertino que tá comigo agora você nunca viu uma foto minha que eu esteja sem camisa ou que eu não esteja com a calça de agasalho ou que eu esteja sob o uniforme de treino sabe por quê? porque quando você chega no local no treinamento o cara tem que identificar o treinador o treinador é aquele lá se você não identificar de primeira você tá meio então ali é mostrar o comando ali o comandante é aquele cara lá olhou pra lá é aquele cara lá então é uma satisfação muito grande ter voltado ao Palmeiras e agradecer ao Palmeiras e agradecer ao Vasco da Gama que eu tive no Vasco da Gama recente me deu a possibilidade de eu realizar um grande trabalho sem a qualidade que eu tenho no Palmeiras me deu a possibilidade de os jogadores fantásticos e a torcida abraçou o projeto do Vasco da Gama e levou o Vasco da Gama acima da primeira divisão e eu tô no Palmeiras hoje porque eu fiz um grande trabalho no Vasco da Gama e o Palmeiras me concluiu que eu estou atual tá certo? e que essa essa vamos dizer velhice que eles que se falam por aí nada é que uma experiência profissional experiente com a mesma qualidade sempre e vou falar pra você e atualizado porque eu sempre procurei me atualizar eu conversei com vocês hoje aqui sobre atualidade do futebol as coisas que estão acontecendo atualmente e eu chamo qualquer profissional da imprensa ou do meio pra nós sentarmos num debate pra falarmos sobre a atualidade do futebol eu vou conversar com todos eles e mostrando conhecimento eu fiz questão de aprender com o Maurício Cupertino aprender com o David aprender com o Júnior Lopes entender o que estava acontecendo pra entender essa mudança que houve no linguajar nosso pra ver se era diferente nada mais é de mudança do que nós falávamos e entender o que estava acontecendo dentro do campo e fui me modernizar entre aspas me modernizei sabe como? entendendo que a mudança era vestiário Alex obrigado meu filho aquele papo aquele dia o Flávio Maurício obrigado aquele papo aquele dia que você falou que eu teria que aquilo valeu meu vestiário hoje é diferente mudança de uma coisa que eu sempre fiz tá certo? mas eu passei a fazer com mais ênfase ainda eu respeito cada vez mais a ciência e busco aqui na minha cachola que é uma cachola privilegiada a buscar coisas diferentes a todo momento a todo momento eu tô buscando coisas diferentes tá certo? eu fiz a primeira coletiva virtual ninguém nunca tinha feito uma coletiva virtual porque eu queria fazer com a coletiva com a imprensa tinha que fazer uma coletiva que negócio funcionando aqui que nem em 93 eu fiz o negócio da tática tinha que fazer o computador tá aí então eu fiz a primeira virtual mas sabe com o que que eu fiz? com os repórteres que cobrem o Palmeira dia a dia porque o que tá no ar condicionado não tem o privilégio dos caras que vão todo dia tomar chuva tomar sol e tão lá vendo meu treinamento então eu fiz com caras que tão lá os repórteres tavam assistindo treinamento então eu estou muito feliz no Palmeira muito contente com a pontada por céu mas minha sonsa porque a idade chegou tá minha sonsa a pílula verde o Palmeiras é a pílula verde não tem mas na hora da minha sonsa você pode ter certeza que ela vai ficar por céu porque não tem dúvida cara eu prefiro nem pensar na imagem Wanderlei deixa quieto vamos lembrar isso é culpa do Alex deixa quieto é muito legal ter participado com o Alex com o César com o Maurício que já tá com ele todos os dias ter visto as pessoas ele tá com você foi muito legal um abraço ao torcedor palmeirense aí que me recebe com os braços abertos tá sempre aí muito carinhoso comigo um abraço muito grande aí foi muito legal participar até porque foi do debate de altíssimo nível com um dos maiores camisas 5 da nossa história um dos maiores camisas 10 da nossa história um dos maiores serenadores da nossa história e um cara que vai construir uma grande história já está construindo também como treinador como Maurício Cupertini falando nisso presidente Maurício vai virar técnico comigo já virou técnico já virou já virou e vai te derrubar e vai te derrubar antes de eu parar o César já tá com o Tite lá o cabeção que eu vou botar ele comigo que eu vou virar de técnico o cara com a inteligência dele a capacidade que ele tem a visão de jogo que ele tem que ele era o técnico dentro do campo ele não pode deixar isso fora sair do futebol ele tem que trazer esse futebol a única coisa que eu vou ter que ajustar nele é se divorciar de algumas coisas que ele tem que pensar diferente que ele tem que pensar como técnico aí eu vou fazer ele pensar isso aí com certeza ele vai virar um grande técnico porque ele tem liderança mas ele vem sem gritar essa de ontem nós morremos de rir porque eu fiz totalmente diferente de tudo que eu já fiz por favor você podia voltar vai ser assim que você vai fazer esse é o luxo eu queria ter um musquitinho pra estar vendo vamos exigir vamos exigir no Supremo a gravação em vídeo só deixar quieto deixa quieto Vanderlei Alex Maurício César Sampaio um grande abraço a todos falando em Maurício Maurício Galhiotto o presidente está vendo a nossa live mandou dar parabéns pra todo mundo a gente agradece ao presidente e de novo a TV Palmeiras pelo trabalho maravilhoso a gente agradece muita gente a galera dos meus projetos o nosso palestra que está agora no ar mostrando exatamente o mini documentário que o Alex participou de 20 e 25 minutos fala Vanderlei quando eu falo o presidente Maurício Galhiotto eu falo o presidente do Conselho de Serafim a todos os diretores do Palmeiras que estão junto com ele lá que é um conjunto não é só o presidente Galhiotto toda a diretoria do Palmeiras que está está lá o pessoal que ele conhece está mais próximo parabéns a todos eles precisa mesmo que estão fazendo um trabalho muito bom sobretudo nessa pandemia mais uma coisa exemplar desse Palmeiras que dá aula porque é academia e palestra como vemos o nome já diz o palestra nos ensina Vanderlei eu tenho um pedido pra você também aqui de outros trabalhos que eu faço o seu editor da revista Corner que já teve o Alex na capa eu quero falar mais uma coisa fala aí é o seguinte que é importante todo mundo está contribuindo a Mostra Verde fez uma atuação agora que arrecadou mais de 90 toneladas eu contribuí mais de 100 toneladas eu contribuí todos contribuí vou fazer um pedido que é uma coisa importante nós estamos passando por essa pandemia aqui no Brasil que está dificultando muitas coisas muitos vão sobreviver outros não vão sobreviver faz parte e muitos clubes vão ter problema outros não vão ter tantos problemas todos vão ter problemas nós temos o sócio avante palmeirense sócio avante palmeirense é um sócio avante palmeirense é um sócio mais privilegiado é um sócio que consegue ter uma coisa mais privilegiada eu acho que nesse momento é que nós estamos passando pelo momento difícil eu vou fazer um pedido desse sócio avante nesse momento é um momento da colaboração da forma como nós comissão técnica atletas diminuímos e aceitamos uma diminuição de salário e aceitamos esse momento eu peço a vocês essa colaboração de poder colaborar com o clube o clube vai precisar muito que vocês em vez de diminuir o número de sócios aumente o número de sócios contribuam vai participar dos jogos mas nesse momento é que o Palmeiras seja forte para nós ganharmos é importante o Palmeiras estar forte cada vez mais então o sócio avante vai ser muito importante mesmo não participando porque daqui a pouco você vai participar porque vai ganhar vantagem para lá na frente você ganhar o que você não pode participar hoje você vai ganhar lá na frente então sócio avante vamos lá vamos colaborar com o Palmeiras sucesso avante palestra mandou muito bem o Vandelei e já fazendo então o pedido especial o Alex já foi capa da nossa revista Corner o Vandelei você aceita ser capa da próxima revista Corner uma grande entrevista que eu vou fazer também com você com o Fernando Martinho claro com certeza sem problema então fechado então já tem a próxima capa da Corner assistam o nosso palestra mini documentário do que aconteceu há 20 anos atrás e vejam amanhã a partir das 5 da tarde mais um debate muito legal desse segundo congresso César e o Alex acima do canal os dois ah é verdade vamos ver com aquilo que eu falo com o Brasil dá uma olhada no canal e o canal tá muito legal do Vandelei César todo sucesso do mundo que o Brasil reconquiste o mundo e o Maurício também e pra todos também Luizão que esteve aqui com a gente vocês que estiveram com a gente voltamos amanhã 5 da tarde no último dia do nosso congresso de ciências do futebol do Palmeiras um grande sábado a todos fiquem em casa cuide-se bem e avante palestra Tchau 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 Obrigado.